Olá, boa noite a todos vocês que estão nesse evento. É um prazer que vocês estejam participando conosco desse lançamento da pesquisa de percepção dos riscos com acidentes elétricos. E para vocês que estão chegando agora, vale lembrar que a Abracopel completou 17 anos agora no dia 2 e nada melhor do que cuidar de vidas, não é mesmo? Então ajudem a Abracopel a chegar mais longe. Então não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, ativem o sininho, deem aquela curtida e acompanhem também o nosso trabalho nas redes sociais, tá bom? E a gente vai dividir esse tema hoje da seguinte forma. Teremos o assunto sobre prévias dos números de acidentes com eletricidades levantado pela Abracopel e que farão parte do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica deste ano. Também teremos os resultados de monitoramento da qualidade dos fios e cabos elétricos certificados pelo Inmetro realizados pela Qualifil. Mais adiante, o número de apreensões de fios e cabos de empresas fechadas ou autuadas com ações realizadas pelo Sindicel. E o último, os resultados da pesquisa de percepção dos riscos de acidentes com eletricidade dos profissionais realizadas pela Abracopel em diversas cidades brasileiras. E por final, o nosso debate com perguntas gerais e os temas abordados. Agora, uma breve apresentação dos nossos conferencistas. Nós temos o Danilo Ferreira de Souza, que é professor de Sistema de Energia da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Ciência de Energia, Motores Elétricos e Eficiência Energética e também doutorando em Energia pelo IEE da USP. Além de membro de comissões de estudo sobre eletricidade da BNT, é também diretor de comunicação da Abracopel. Uma breve palavra, Danilo? Orestes, obrigado por esse convite. É sempre um prazer estar participando da Abracopel, junto à Nacional, junto à Regional, aqui com o Walter. E é uma grande alegria hoje vir apresentar o resultado do trabalho de percepção, que é um trabalho coletivo. Obrigado, Orestes. Temos o Edson Martinho, que é figura carimbada já de todo mundo, mas vamos também à apresentação. Engenheiro eletricista, pós-graduado em Marketing e reitor da Fluke Academy. É diretor executivo da Abracopel e também membro de comissões de estudo sobre eletricidade do CEE da BNT no Brasil. Sendo coordenador da NBR 16384, norma que fala exatamente sobre isso. Segurança nas instalações elétricas. A palavra é com você, Edson. Boa noite, meus caros. Hoje eu estou de convidado. Olha só que gostoso isso. Eu vou fazer mais dessas conferências, porque assim eu não preciso ficar apresentando, não preciso falar nada. Mas é um prazer estar aqui, trazendo hoje, junto com meus amigos, Danilo, Walter, Emil e Maurício, que são amigos batalhadores, para que esse mundo da segurança e da electricidade continue crescendo e que os acidentes continuem diminuindo. É o que a gente quer. Então, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Já agradecendo aos que estão participando lá fora no chat e vocês aqui conosco também. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Obrigado, Edson. Falando sobre o Enio, ele é diretor executivo do Sindicel, Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo, além de membro da Associação Brasileira do Cobre, membro do Departamento da Indústria da Construção da Fiesc. Seja bem-vindo, Enio. Boa tarde a todos aí, Orestes, meu amigo Maurício. Prazer estar aqui, Edson. Estou conhecendo hoje o professor Danilo e o Walter, lá da região da Seccional, lá do Mato Grosso. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo, trocar algumas ideias e falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse nosso Brasilzão sobre fios e cabos elétricos e produtos fora de conformidade. Grande abraço. Obrigado. Outra figurinha carimbada aqui é o Maurício Santana, engenheiro mecânico formado pela Universidade Bras Cubas e secretário executivo da Qualifil, Associação Brasileira pela Qualidade de Fios e Cabos Elétricos. A palavra é com você, meu amigo. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer esse convite a participar da primeira conferência, que não será a última garantida mesmo. Tenho certeza que isso é necessário para o Brasil, né? É uma história da infraestrutura, das instalações elétricas. Precisamos levar muito a sério. Então, a gente está colaborando como Qualifil e eu estou aqui e vou tentar conversar um pouquinho, discutir, tentar responder algumas perguntas e ver se a gente conscientiza que há necessidade de todo mundo se preocupar com isso. Ok? Obrigado por tudo, hein? Obrigado. E para encerrar a lista, Walter Aguiar Júnior, xará também de sobrenome, né, Júnior? É engenheiro eletricista com especialização em sustentabilidade, economia e ambiente, diretor da Abracopel Regional Mato Grosso e conselheiro suplente do CREA, também Mato Grosso. A palavra é com você, Walter. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui, conhecendo agora os colegas N e Maurício. Espero que não seja... que seja apenas a primeira das experiências juntos aí, né? E é muito bom estar aqui com vocês, batendo um papo sobre a realidade, de fato, da infraestrutura, das instalações elétricas, aliada à questão da percepção de segurança, né? Eu costumo dizer que o papel do engenheiro eletricista é... ele tem um papel de missão mesmo, assim, que é promulgar o conhecimento sobre o uso racional e seguro da energia elétrica e da eletricidade, né? Então, vamos bater um papo sobre isso aí um pouquinho. Sejam bem-vindos. Obrigado. E só relembrando, essa pesquisa, ela foi realizada pela Abracopel e a organização ficou a cargo dos engenheiros Danilo, Edson e Walter. Informamos também que, após todo o debate, o material será disponibilizado para download e ele terá o link no chat. Então, vamos conversar agora com Edson Martinho, que vai apresentar algumas informações sobre o anuário. Bom, galera, só para a gente pontuar um pouquinho, né? Hoje é só um spoiler, spoiler comecinho, é um trailer do anuário. O anuário já está sendo construído, né? Ele já está em fase de diagramação, discussão das informações. Mas a gente já fechou os dados, os dados já foram auditados. E a gente traz algumas novidades aqui, o legal desse papo e esse spoiler, né? Então, a gente vai... Eu vou apresentar aqui alguns dados que vão ser tratados integralmente depois, no anuário, que será publicado, será lançado especificamente no dia 30 de março. Daqui cerca de 45 dias, 40 e 50 dias aí, a gente vai publicar ele na íntegra, com alguns diferenciais, né? Para quem já acompanha o anuário há alguns anos, esse ano, a versão online dele vem com a tradução para o inglês, ou a versão para o inglês. Então, ele vai ter uma versão português e inglês, para que quem estiver fora daqui possa também consultar os dados da Bracopel e utilizar ela da melhor forma possível. Então, esse anuário vem aí com dados, como sempre, né? Desde 2017, quando nós fizemos a primeira publicação, mas desde 2013, que nós tratamos os dados especificamente com vistas a desenvolver os assuntos relacionados à segurança com a eletricidade, né? Mas a Bracopel traz esses dados desde 2007. Nós começamos, né? Vocês receberam as comunicações que a Bracopel completou 17 anos, completou 17 anos no dia 2 de fevereiro, né? E, então, desde 2005, nós estamos na ativa, e aí tinha que tocar o telefone nesse horário, e a gente enchendo o saco nesse horário, né? Para vender coisa, se atende, o cara desliga, né? É assim que funciona. Mas, então, desde 2007, nós começamos a captar dados de acidentes, né? Então, nessa época, a gente começou a levantar as informações, foi organizando, e em 2013, nós ampliamos a nossa base de dados, tivemos, começamos a captar dados, porque no começo era só nos grandes portais, depois nós começamos a trabalhar em todo o mundo eletrônico, incluindo as redes sociais, e, à medida que o tempo foi passando, a gente vem trazendo mais dados de outras entidades, de colaboradores, e hoje a Bracopel conta com uma rede gigantesca, e muitos de vocês que estão aí nos nossos chats e nos acompanhando também, sempre nos mandam informações. Eu estava agora nos bastidores conversando com o pessoal aqui, e disse, eu estava olhando, enquanto a gente estava conversando, eu estava olhando minhas redes sociais aqui, e uma informação surgiu num telegram de uma garota de 20 e poucos anos, que morreu eletrocutada, numa guarita de um condomínio, na região aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, se não me engano, Rio Claro. Então, isso acontece, infelizmente, diariamente, de dois a três acidentes. A gente fica sabendo e a gente compila isso. Para quem não sabe o que é o anuário, ele traz dados de acidentes com eletricidade, especificamente, com três focos principais. O choque elétrico e o arco elétrico, ou seja, acidentes dessa natureza. Os incêndios gerados por sobrecarga e curto-circuito, que está muito ligado ao que o Enio e o Maurício vão falar aqui, que é a qualidade dos componentes, principalmente a qualidade dos fios, e as descargas atmosféricas, os acidentes causados por raios, que normalmente acontecem ou na praia, ou em regiões de campos, mas também teve acidentes em próxima casa, ou dentro de casa, que tem também vitimado uma série de pessoas. Então, esse é o dado que a gente traz no anuário. E o anuário é publicado com os dados mais relevantes, mas o nosso banco de dados, hoje, consegue ter um nível de detalhe extremamente aprofundado. Para vocês terem uma ideia, se o Walter agora falar para mim assim, Edson, você consegue o número de pessoas de pessoas do sexo masculino que tomaram choque numa tomada dentro de casa no ano de 2020, no mês de março, e fazendo manutenção, eu consigo fazer essa estratificação. Então, a gente consegue esse nível de detalhe. E para que nós, a Bracopel, usamos esses dados? Nós usamos para pautar e para direcionar as nossas atividades. A gente tem uma série de atividades, para quem tem oportunidade de conhecer a Bracopel, nós atuamos aí no mercado, conscientizando toda a população sobre os riscos com a eletricidade, seja ela a técnica, ou seja, os profissionais da área elétrica de segurança aqui conhecem, e também seja ela a leiga, a que não conhece sobre os riscos com a eletricidade. Então, nós fazemos uma série de atividades, e essa série de atividades nos leva a tratar o assunto. E os dados, eles trazem os direcionamentos. Para se ter uma ideia, nos últimos três anos, tirando os dados de 2021, que eu vou apresentar um pouquinho, mas vai ser uma parte dele, mas tirando os dados de 2021 até 2020, o número de acidentes com choque elétrico dentro de casa vem aumentando. Eles vinham aumentando significativamente. E aí, nós já sabíamos disso, porque já suspeitávamos disso, mas em 2017, juntamente com uma entidade chamada ProCopel, nós fizemos uma pesquisa que chamamos de raio-x das instalações elétricas residenciais, fizemos em 1.100 residências no Brasil, e nós detectamos que mais de 70% das residências não têm DR. Então, você faz um cruzamento, ou seja, a pessoa toma choque dentro de casa, e a casa não tem DR, você vê, e aí você vai lá na norma técnica, o DR está previsto na maioria das instalações elétricas. desde a norma de instalações elétricas, com baixa tensão, de 1997, nós estamos falando de 2024, indo para 25 anos, você chega numa conclusão que temos que fazer alguma coisa. E aí, nós começamos a trabalhar o DR, falando da importância do DR, e lá nos dois últimos anos, indo para esse ano também, e nessa situação, a gente começa a avaliar que os números começam a cair. Então, o número de 2021 já foi um pouquinho menor, os números de 2021, o primeiro spoiler, foi um pouco menor ainda, e a tendência, e se tudo correr bem, a ideia é que esses números continuem caindo. Então, esse é o objetivo do anuário, ou seja, é nos ajudar a conduzir as atividades, nos ajudar a direcionar as nossas ações, e para vocês, para todos que estão nos assistindo, ajudar também nas ações de vocês. Então, os profissionais que estão atuando aqui, estou vendo alguns amigos aqui, o Jefferson, o Juninho, a Camila, deixa eu ver quem mais está aqui, a Jair, essa turma toda que a gente conhece, está chegando, alguns são profissionais da área de elétrica, então, vão trabalhar o Jefferson, por exemplo, atua em controle de infraestrutura, em sistema hospitalar, ou seja, ele vai pegar os dados e vai dizer, opa, teve uma série de acidentes nos últimos dois anos relacionados a hospitais, deixa eu começar a avaliar, o Jean Nilson, meu amigo lá, instalador, falou, opa, eu preciso estar sempre atento nesta atividade, porque o meu cliente está sendo vítima de acidente, então, eu preciso, com o meu cliente, não, o meu possível cliente pode ser uma pessoa que eu vou lá vender DR, o Juninho, por exemplo, atua numa concessionária, então, ele está lá fazendo o trabalho, e vendo, opa, está acontecendo assim, como é que a gente faz, o que a gente precisa fazer, então, aí são ações que a gente traz o tempo todo, fala, hein? Puxa, eu vou dar um pitaco, aí não aguentei, tá? É essa a ideia. Não aguentei esperar. Nós estamos fazendo um trabalho juntos aqui, o Cintel, né? Com o Qualifil e a Bracopel, o Martinho está fazendo um levantamento num hospital aqui de São Paulo. Exato. Eu não ia falar, mas você já falou, então, bora. Nós vamos, inclusive, depois nós vamos conversar, inclusive, nós queremos dar notabilidade a isso aí, em geral. Nós estamos fazendo bancada aqui pelo Cintel, e a equipe da Bracopel está fazendo para a gente, nós queremos saber a situação num hospital especificamente. Então, qual que é a nossa ideia? Pegar esse material, levar para o Ministério Público de uma maneira geral, e falar, olha aqui, onde é que nós estamos sentados, não vale a pena fazer uma avaliação em todos os hospitais de São Paulo? Começar a provocar esse tipo de coisa. Uma ação dessa no Ministério Público, ela pode gerar, cara, milhões, além de gerar uma segurança, né? Para o nosso, para as pessoas, outros, mas ela vai gerar milhões de negócios para as empresas de uma maneira geral. Exatamente, né? Depois, o negócio, né? Mas legal, desculpa te interromper. Não, não, mas foi bom, eu não falei porque a gente ainda está nos estudos, eu falei, então deixa eu... Mas você conversou, então, a gente está fazendo esse trabalho, exatamente, foi feita uma verificação de parte da instalação elétrica, e a gente está, vai trabalhar para que isso se torne uma realidade. A gente vem trabalhando um passo atrás, né? E o Silvio Celta está junto com a gente também, o Qualifio também, já há dois anos, que é a verificação da instalação elétrica que está prevista no capítulo, na sessão 7 da 5410, né? E a gente vem trabalhando isso como uma prática, ou seja, para que os profissionais já comecem, na hora de entregar a obra, já comecem a fazer uma verificação prevista na norma, ou seja, não estamos inventando a roda. Essa verificação da instalação elétrica final, ela está prevista desde 97, talvez 90, eu não fui buscar nisso, nós estamos falando de mais de 30, de 20 anos, ela está prevista em norma. Então, é importante que a gente tenha esta configuração e que o pessoal comece a entender, porque eu já vi muito, né, e eu também, ah, mas o Brasil, a instalação é ruim porque não tem fiscalização, mas você é o cara da fiscalização, ou seja, se você fizer a verificação prevista em norma, você já está garantindo 99% dos problemas, né, ou do não problema. Então, esse é um ponto importante e a gente vai trabalhar com isso muito forte, né, então, eu citei alguns nomes aqui de amigos que estão por aqui porque a gente conhece, né, mas tem lá outros, o Roberto aqui também que está sempre nos seguindo aqui, açaí, alguma coisa que pode ser feita com a visão preventiva de acidentes, acho que passa pela revisão das emendas dos cursos técnicos, algumas emendas nunca referenciam a NR10. E, Roberto, você falou um negócio legal, você está falando da NR10, esse ano nós temos o CONAT, o Congresso Nacional de Atualização de Docentes em Segurança com Eletricidade, que é um projeto que a gente já faz há dois anos, infelizmente era para acontecer em 2020, mas para que o tumulto todo não conseguimos e agora a gente estava tomando ele no formato virtual. Mas, durante duas edições anteriores, 2018 e 2016, nós fizemos uma verificação, um bate-papo com os professores sobre eles ensinarem, no caso não era a NR10, mas ensinarem sobre a sessão 7 que eu estou falando agora, da 5410. E a gente detectou, o Jefferson é professor, também está aqui conosco aqui, a gente detectou que cerca de 80% dos cursos não falam da verificação final, falam do projeto, falam da execução, mas não falam da verificação que está na norma, ou seja, tem que buscar. Então, isso é um ponto. O ano passado, nós lançamos 11 e-books sobre instalação elétrica, entre eles, um deles era a verificação final. Na Abracopel, na área de... na Universidade de Abracopel, tem um e-book sobre verificação final, que fui eu que escrevi, está lá disponível para vocês. Então, são coisas que a gente precisa o tempo todo estar ligado e estar repetindo. E esse ponto que o Enio citou é exatamente o que nós estamos complementando. Eu falo da importância do DR, eu falo da importância do DR com o profissional, eu falo da importância do DR com o leigo, que vai perguntar para o profissional se tem DR, eu falo da verificação e instalação elétrica, eu falo da certificação da instalação elétrica, eu complemento todo o trabalho. E nesse trabalho o que a gente faz? E aí está lá o Maurício e o Enio no mercado fazendo o quê? Batendo nos caras que estão fazendo coisa errada. Então, é um conjunto de ações que a gente está fazendo o tempo todo. Deixa eu parar de falar e trazer para a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. não, peraí, compartilhar a tela, trazer aqui, para mostrar para vocês o primeiro, o primeiro spoiler do anuário, né? Esse é o, essa caveira aqui é trágica, mas é verdade, né? O ano passado, 2021, nós tivemos 1.579 acidentes com origem elétrica. dos 1.579, 898 foram com choque elétrico, 636 com incêndio e 50 com descargas atmosféricas. Os números em vermelho foram as fatalidades. Então, dos 50 acidentes com descarga atmosférica, 40 pessoas morreram. Dos 636 incêndios gerados por sobrecarga em curto-circuito, 46 pessoas morreram. E aqui entra um dado interessante, porque são crianças ou idosos, porque o incêndio inicia e as crianças não têm ou a decisão ou a capacidade de locomoção e os idosos a mesma história e acabam sendo vítimas, infelizmente, dessa tragédia, né? E aqui nós estamos falando de 898 choques, 674 pessoas perderam a vida. Um segundo spoiler, que não vou mostrar slide, mas vou contar, esse número aqui é um pouquinho menor do que os números de 2020. Dá para comemorar? Um pouquinho. A gente vai abrir só uma garrafinha de Guaraná por enquanto. Vamos esperar 2020, os números de 2022, porque se realmente começar a cair, nós vamos comemorar. Essa é a ideia, esse é o objetivo da Bracopel, mas a gente já está caindo aqui. E também outro número que está caindo, está caindo aqui, o número de choques elétricos está caindo e caiu bastante dentro de residências. Lembra que eu falei agora há pouco? O número dentro de residências diminuiu, o número de acidentes fatais dentro de residências diminuiu. Por outro lado, esse cara aqui subiu. Infelizmente, o número de incêndios subiu e a gente precisa trabalhar agora. E aí, é o trabalho em conjunto aqui com o Enio e o Maurício, porque parte desses incêndios são gerados por produtos de má qualidade, certamente, fazendo a sobrecarga e o curto-circuito. Mais dois dados só para complementar, para não me alongar muito. Aqui a divisão de choques... Pois não. Só lembrando que você disse agora há pouco, o nível de detalhamento que a gente tem das informações dentro do anuário, que você falou dos acidentes de choque elétrico dentro da residência. A gente percebe que ao olhar os dados do anuário, que crianças e idosos morrem dentro das residências encontram a população em idade ativa morrem fora no local de trabalho. Exatamente. A idade entre 21 e 40 anos de idade são as maiores situações de acidentes com choque elétrico. Em contrapartida, as crianças e os idosos são as vítimas com incêndio. Então, perfeito. Bem lembrado essa situação que o Walter lembrou. e aqui para a gente comparar as regiões, ou seja, nós tivemos 242 mortes no Nordeste, 129 no Sudeste, 110 no Sul, 96 no Centro-Oeste e 97 na região Norte com choque elétrico. E aí, só para completar, 56 incêndios com duas mortes no Norte, 113 incêndios com 15 mortes na região Nordeste, 176 incêndios com 6 mortes na Sudeste, 197 incêndios com 16 mortes na Sul, 94 incêndios com uma morte, se não me engano, aqui, ou duas mortes na região Nordeste, na região Centro-Oeste. Então, esses são os dados e esse é o spoiler que eu trago aqui, só para comentar, mas é interessante porque choque elétrico na região Nordeste é há muito tempo, desde o início do anuário a campeã, com praticamente o dobro, só que a região Sudeste em termos de população é muito maior. Existe um comparativo que a gente está trazendo este ano com inédito no anuário, é um comparativo que o Walter e o Danilo fizeram aí, estudaram, inclusive, e montaram um gráfico bonito, que é a comparação com população e com área territorial. Então, a gente vai ter uma relação que quando você entra aqui com 242 na região Nordeste e 129 na região Sudeste, quando você começa a colocar isso em termos de população, você vai começar a ver, por exemplo, que a região Norte sobe bastante, a região Centro-Oeste sobe bastante, a região Sul também começa a subir e a região Sudeste começa a ir lá para baixo. Por quê? Porque você tem uma população maior aqui, na região Sudeste, do que as outras regiões. E a área territorial também isso acontece. Agora, uma coisa que mudou em relação a choque elétrico é que a Bahia, por muito tempo, foi o líder em número de acidentes fatais com choque elétrico. Este ano, está aqui, na minha casa, São Paulo. São Paulo, esse ano, teve o maior número de acidentes com choque elétrico. Opa! E os incêndios, vocês conseguem perceber que aqui inverteu, ou seja, lá no Nordeste não tem tanto. Onde é que está? Está aqui na região Sul. Sul subiu bastante, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com muitos incêndios gerados. Sudeste em segundo lugar, e aí vem Nordeste com o terceiro. Mas aí, o Danilo e o Walter, que estão lá na região Centro-Oeste, lá especificamente no Mato Grosso, têm visto o número de acidentes crescer gigantescamente. Então, esses detalhes que a gente está trazendo para vocês é uma condição de mostrar que a gente tem muita informação em detalhes que pode ajudar todo mundo a trabalhar. Eu vou tirar aqui o meu compartilhamento para a gente voltar para a tela. E aí, pessoal, os jornalistas que estão aqui nos prestigiando, tem um acordo aí com a Meire, vocês fizeram um acordo com a Meire, de se identificarem aqui, pode mandar o e-mail para a Meire pedindo a informação no detalhe que você quiser, que ela vai levantar e vai dizer para você, olha, consigo te passar ou não consigo te passar, ela vai te ajudar. E daqui a pouco... Assim fica fácil, né, Edson? Assim fica fácil. Pois é, exatamente. Agora, o resto do pessoal vai buscar no anuário quando sair, porque é muita folga. É brincadeira. Tranquilo para a gente... Só uma brincadeira para encerrar. Mas eu acho que é isso, pessoal. Tem alguma pergunta honesta que ficou aí? Sim, só tem uma aqui do Roberto Assaife, mas eu acho que isso daí a gente vai até discutir depois e já é uma questão interna nossa. Estou colocando aí. Algum estudo sobre o percentual de acidentes nas instalações de fotovoltax. Legal, Roberto. Você... Essa pergunta foi importante porque é o seguinte. Nós já vemos... A gente já está cantando essa bola há um tempo. Dizendo, o pessoal está instalando, ainda tem pouco, mas vai começar a acontecer. No ano de 2021 já aconteceram dois acidentes que nós ficamos sabendo. Já temos dois. Eu vou lembrar que em 2017 nós tínhamos dois acidentes com carregador de celular. Em 2018 nós tivemos 30. então aguarde porque em 2021 ainda foram dois. Em 2022 segura a onda. Deixa eu dar um pincel. A maldição dos cabos desbitolados também apavora os cabos fotovoltaicos. o cara desbitola o cabo fotovoltaico também. Mas vamos lá. Não, não me fale. E como que fica a isolação desses cabos que ficam ali fora? Não fica, né? Não fica. Já que o Enio falou desculpa interromper no caso dos fotovoltaicos a isolação tem caráter ainda prioritário porque muitas vezes eles estão expostos a intempéries apesar da tensão ser mais baixa. E o pior é que desbitolar um cabo fotovoltaico o grande problema aí eu já jogo em casa já vou para a parte acadêmica é que o seguinte a corrente se distribui por todo o cabo não tem aquele efeito de indutância que ela vai para a periferia. Desbitolar um cabo é péssimo é horrível é uma catástrofe. Um cabo fotovoltaico é ainda pior. Sim. Exatamente ou seja aguarde Roberto que para 2022 a gente vai trazer vários acidentes pode ter certeza a versão 2023 do anuário vai trazer vários acidentes de fotovoltaico neste ano. Vamos lá Orestes a casa é sua meu caro. Vamos agora a gente vai partir para o assunto da Qualifil o Maurício vai apresentar para a gente algumas informações sobre essa questão das qualidades dos fios e cabos e como é feito esse monitoramento. A palavra é sua Maurício. Obrigado Orestes vamos conversar um pouquinho eu tenho uns números para apresentar mas não agora não agora não se esconde porque é muito assustador infelizmente é violento é muito assustador eu queria comentar um pouquinho disso que o Edson falou os pitacos foram dados aí e tudo mais então a Qualifil ela está aqui batendo desde 1993 então é um trabalho que vem ao longo do tempo com a chegada da Bracopel que fez 17 anos agora ajudou muito e continua ajudando e está crescendo cada vez mais essa parceria acho que é importante termos mais parceiros porque é conscientização nós precisamos conscientizar a pessoa da casa o dono da casa nós voltamos ao programa Casa Segura dentro da Qualifil para conscientizar as pessoas sobre acidentes em casa em geral não só elétricos acontece de tudo então o Casa Segura trata de tudo elétrico tombo tudo que for necessário a gente está começando a tratar disso também um pouco mas o que a gente precisa realmente é conscientizar voltando a falar sempre na infraestrutura das instalações nós vamos conscientizar quem faz as instalações o eletricista o instalador as construtoras então nós temos uma dificuldade bastante grande porque quem vai morar no prédio ele não está fazendo o prédio quem está fazendo o prédio é um construtor quem projetou a parte elétrica não é o cara que vai comprar o prédio o máximo que ele pode fazer no final é o que o Edson está fazendo lá no hospital tira um pedacinho de fio vamos ver se o fio é bom vamos ver se o DR existe mesmo ou se está circuitado porque tudo é possível para fazer então é conscientizar o consumidor de que ele deve ser mais exigente vai ter que ser mais exigente comprar material de boa qualidade confiável para isso a gente tem um trabalho enorme a gente convida vocês a entrar na Qualifio que seja um seguidor da Qualifio que a gente tem um monte de coisas nos blogs nossos então é muito importante a conscientização do consumidor e do usuário mesmo de verdade é o eletricista os professores aí o Danilo tem conversado bastante está ensinando o pessoal que ele está dando aula que são os eletricistas e tudo mais e os eletricistas nós estamos tentando fazer um trabalho com as Etex aí junto com o Eduardo Daniel em São Paulo para a gente conscientizar naquela pessoa que vai instalar que vai instalar ele vai pegar na mão o fio então ele vai olhar o fio quem comprou nem olha o fio ele está o rolinho lá ele guarda quantos rolos você quer eu quero 30 rolos de cabo 2,5 o cara vai lá e compra o mais barato possível e põe lá e o eletricista é quem olha o fio então a gente tem batido muito nessa tecla de tentar verificar visualmente alguma coisa então a gente tem é uma conscientização é do eletricista é do instalador do projetista falando em projetista muitos então nós estamos contente a Polifio está contente tive a reunião da diretoria ontem a Polifio está contente com o trabalho dela hoje porque nós estamos vendo muitos frutos construtoras todo dia uma ou duas construtoras ligam para a gente mandam um e-mail olha estou comprando material assim assim não está na lista da Polifio é bom dá para comprar ou não eu consulto a nossa a nossa lista aqui do pessoal mal intencionado e informo eu não cito nem o nome da marca mas falo olha essa marca que o senhor citou ela não é de boa qualidade nós aconselhamos a olhar nas 24 empresas agora são 24 já 24 empresas do site da Polifio que aliás são avaliadas ao longo do ano no comércio dentro do laboratório deles nós vamos então é bastante confiável então o projetista acho que está começando a colocar cabo conforme metro e se possível na hora do vamos ver porque o problema é na hora do vamos ver a construção termina quando acaba é brincadeira mas para acabar precisa colocar os fios e aí acabou o dinheiro aí o pessoal vai o comprador eu quero eu só tenho uma verbinha de 100 mil reais aí dá para comprar que cabo o cabo que aparecer pela frente é isso que nós estamos tentando explicar a construtora estão visitando algumas inclusive pequenas por enquanto é porque a gente fala peraí ó o Elio cansou de mandar a carta para a construtora ele mandou para todas as construtoras do Brasil todas sem exceção ele pegou a lista do Brasil inteiro mandou para todo mundo então precisa conscientizar a construtora aí vem né o projetista a construtora o instalador como o Janilson faz ele se recusa a instalar se o cabo não for bom então tem que ser por aí então a gente tem sentido uma melhora realmente está melhorando um pouquinho nesse aspecto eu ia puxar um pouquinho o cobre fotovoltaico que alguém perguntou né olha o Enio já falou não é o desvitorado é um pouquinho menos hoje ainda porque é um cobre estanhado e tal mas aparece o desvitorado o grande inconveniente hoje é que o Zé da Esquina está fazendo o cabo solar cabo solar não cabo escrito cabo solar o professor Danilo puxou bem o problema é o isolamento hoje vai estar lá vai funcionar daqui um dois anos aquele isolamento vai para a glória e alguém vai tomar choque naquele isolamento naquele cabo porque não é isolamento o cara coloca um PVC carregado de negro de fumo que a gente ama carregado para dar peso e tal mas não não funciona daqui um dois anos exposto ao sol garantidamente ele vai trincar todo vai chover alguém vai tomar choque a um metro dali porque choveu e o cabo está aberto então a tendência infelizmente do cabo solar das instalações fotovoltaicas é ruim na minha opinião porque também todo mundo instala cabo solar hoje você entra na internet e tem 30 pessoas aí uma atrás da outra faço instalação de cabo solar faço instalação residencial estou falando residencial então a gente está através do Casa Segura também começando a falar um pouco sobre instalações voltaicas para o pessoal que vai instalar na sua casa na chácara seja onde for parar e pensar duas vezes cuidado com o material não só o cabo aí é outro de tudo um pouco mas o cabo solar o cabo voltaico conhecido como cabo solar ele está correndo risco porque os grandes instaladores eles compram de revendas grandes ou diretamente da fábrica o problema está nessas instalações pequenas isso é um risco o Edson fala caramba você vai num condomínio já tem 20 30 casas com instalação solar quem instalou 1 2 3 7 ou 8 pessoas desconhecido um do outro e eu não tenho oportunidade de avaliar a instalação mas é um problema muito sério daqui a pouco vai ter problema de estar morrendo gente longe do cabo ainda bem que a corrente é baixa mas qualquer choquinho mata se a gente toma choque dentro de casa e morre porque eu não quero tomar um choque de cabo fotovoltaico em lugar nenhum no caso Maurício você falando é até interessante observar no caso do fotovoltaico muitas das vezes o choque elétrico pode entrar como agente adicional de perigo porque as vezes a pessoa está em trabalho em altura o Edson fala muito disso aí e aí então mesmo que o choque não seja o agente fatal ele é um agente que provoca a fatalidade devido ao indivíduo estar em trabalho em altura sem dúvida é porque está lá é sempre em algum telhado em algum lugar está sempre lá no alto infelizmente infelizmente eu acho que esses números vão piorar vai aparecer muito choque elétrico aí ou caída de laje de telhado por alguns motivos desse tipo acho que é um levantamento que precisa ser feito de perto porque vai dar problema então até porque isso daí Maurício o que você comenta é do tanto que a Sindicel e a Qualifil já presenciaram de irregularidades e aqueles que ainda não vimos então está espalhado por aí não é? o cabo solar ele é inclusive difícil de você analisar se eu pegar uma amostra de cabo solar eu não consigo fazer como eu faço com o cabo flexível normal pôr lá na ponte e tal a resistência está boa mas o isolamento eu preciso no nosso laboratório ainda não temos preciso de muito mais tempo para avaliar a condição do isolamento então é um problema muito sério e estão certificando tem gente certificando amostra que faz em outra fábrica e ele vende depois com a marca dele porque certificar é uma coisa produzir de acordo com a certificação é outra coisa então a gente já está avisando empresas que já tem problema com cabos flexíveis e que vem a fazer cabo fotovoltaico não comprem pelo amor de Deus continuem comprando naqueles confiáveis são aí hoje um total de 28 30 30 empresas somando tudo nós temos 24 associados e mais uma meia dúzia que está melhorando está chegando depois das ações do Enio tem gente que 3 anos atrás está começando a chegar isso é legal mas é isso nós temos 30 empresas boas que dê para a gente confiar as 24 a gente garante agora as outras 6 aparentemente estão em boas condições o restante infelizmente não vai bem o que me assustou com os números do Edson antes de eu mostrar os meus números é que você falou que teve 898 choques elétricos e 674 mortes quer dizer choque elétrico mata mesmo 75% sim é um negócio maluco os números são assustadores 75% das pessoas que tomaram choque elétrico morreram sim sim é um negócio que assustar os choques de nível mais alto porque os choques os choquinhos que o pessoal toma e não acontece nada a gente não registra porque não consegue saber mas choques tiveram uma certa consequência 75% foi o espaço exatamente é um negócio maluco quando eu vi o número teu eu falei é uma loucura o cara toma choque a possibilidade a probabilidade de morrer existe e é grande e é gigante e é grande porque o número é assustador eu falei deixa eu comentar isso fiquei preocupado com esse número aqui caramba e nós estamos fazendo um trabalho de conscientização com todo mundo inclusive tem um case aqui rapidinho antes de eu mostrar os números o SESI um SESI de Minas Gerais da cidade de Ubar a instaladora me ligou que o Enio estava fazendo um trabalho lá no Pará e pegou uma marca ruim e o responsável do SESI viu a cobertura que o Enio tinha feito o site do Cinticel e tudo mais e quando ele foi fazer a inspeção no SESI adivinha o cabo que ele encontrou lá o cabo que o Enio tinha pego no Pará e era ruim deu uma confusão grave eles estão vão ter que trocar checkmate isso é que é bacana porque acho que nós precisamos conscientizar e mostrar pô essa marca aqui está ruim nós pegamos lá no Pará o Enio pegou lá no Pará não desculpe meu no Amapá como você pegou no Amapá no dia seguinte o pessoal da construtora instaladora me ligou falou olha aconteceu isso isso esse material é ruim mesmo eu falei essa marca não é boa porém você me manda as amostras barbada mandou a amostra claro aquela história toda o 2,5 era 0,75 para ter uma ideia o 10 milímetros era 4,20 milímetros quadrados então devolvi para ele e tal aí a briga passa a ser jurídica e outros problemas Maurício fala eu só vou dar uma complementada nós estamos aqui nostálgicos ultimamente com os tempos de 30% de desbitolagem de cabo como era bom como era bom a gente não sabia que nem na época do Figueiredo era bom a gente não sabia e nós estamos agora os níveis de desbitolagem são sempre acima de 100% e em alguns casos acima de 300% 400% nós tivemos um caso que a maquininha que lê lá a resistência elétrica ela simplesmente zerou ela não tinha capacidade de medição ou seja, passou de 500% 600% desculpa Maurício eu só vou complementar quando eu for comentar já que você puxou eu não vou falar existem hoje infelizmente muitas tem um fabricante que faz muito produto que é o alumínio cobreado ele já usa alumínio cobreado e desbitolado aí dá os 300% que o Enio acha lá você imagina o cara o cara de careta nível hard ou seja ele usa alumínio e desbitola o alumínio ou seja é desbitola alumínio cobreado então é uma loucura total isso é crime isso é crime é bandidagem mesmo tem um de aço o Enio me falou que tem um de aço o de aço ele pegou lá no Nordeste também o de aço tinha sumido do meu tempo quando eu era jovem tinha aço cobreado de repente o Enio achou novamente é um negócio maluco o aço cobreado é usado para fazer aço de aterramento dessa grossura Cooperwell não fiozinho 020 é que o cara o cara deve ter pegado como vergalhão para fazer cobre é de 8 milímetros deve ter pego e falado acho que é a mesma coisa colocou na máquina e saiu aço cobreado e sai fazendo loucuras infelizmente então o cobre de verdade esses números são malucos a gente tem esse caso de Dubai temos outros casos hoje felizmente o pessoal está correndo atrás da gente o Enio está junto comigo num caso de Botucatu que o cara ligou para a gente eu joguei para o Enio a coisa está andando hoje eu estou com uma situação de Bauru é do SAI água e esgoto de Bauru o rapaz estava aqui em Sorocaba está me trazendo as amostras para fazer o trabalho em cima disso e a gente está trabalhando em parceria o Edson me ajuda muito na divulgação da qualifio e das conversas toda hora ele está aí essa marca é boa o cara pediu um tom para mim e o Enio está fazendo as ações todas que vocês vão ficar sabendo eu fico monitorando as ações senão é muita coisa eu fico monitorando os grupos que eu participo aí o pessoal coloca a marca eu já corro e aí Maurício aí não é ruim eu já volto e aí cai fora é cai fora dessa porque essa coisa esse negócio é ruim Maurício tem uma perguntinha aqui rapidinho antes da gente passar para outro ponto e é uma dúvida quantas marcas de cabos nós temos no Brasil é uma boa pergunta sim sim eu ia falar depois de fabricantes não das marcas mas eu vou falar das marcas nós temos marcas hoje o último levantamento que eu fiz de marcas não fabricantes marcas eu encontrei 396 marcas não todas acreditadas pelo Inmetro pelo Inmetro deu 294 294 marcas com carimbinho do Inmetro e tem mais 102 marcas que é na Paraíba apareceu marca que nós nunca vimos em lugar nenhum na vida então começa a aparecer e está aparecendo em São Paulo também bastante marcas eu conheço existe fabricantes com marcas credenciadas pelo Inmetro e marcas não credenciadas o mesmo fabricante isso olha eu não encontrei ainda o mesmo fabricante bandido ruim ele tem 7 ou 8 marcas todas credenciadas tá então não muda nada é todo credenciado tem 8 marcas todas elas devidamente credenciadas credenciadas pela OCP é pelo organismo certificador tá então assim eu só credenciou dentro da Qualifio dentro da Qualifio a gente tem 24 marcas que estão fabricantes que estão ok e quantas não estão ok 24 fabricantes e quantos fabricantes não estão ok que vocês já tem conhecimento eu vou levantar vou mostrar pra você nos números que é mais fácil pra entender porque se falar a turma vai esquecer então eu quero assustar mesmo mas é isso aí realmente hoje os 300% do Enio existe eu vou mostrar a média que eu tenho porque eu não compro mais alumínio cobreado eu já não compro mais não peço pra comprar porque é gastar energia vou gastar pagar caro porque o filho da mãe vende quase pelo mesmo preço do cabo normal isso que é o pior só que a hora que meus compradores ou eu já sabem marca tal marca tal esquece isso aí o Enio já está correndo atrás é besteira eu ficar gastando energia nele então a minha média é menor que isso a minha média é a real de marcas convencionais então eu vou mostrar também qual foi a média da nossa resistência acima do especificado no geral a gente tem espera um pouquinho a conscientização não temos feito é olhar o fio é a etiqueta precisa olhar a etiqueta se a norma não for a norma que está lá nós temos 5410 nós temos as normas 2473 2475 precisa olhar a norma tem gente que está escrevendo hoje fazendo um cabo ruim com uma norma antiga que não existe e escreve lá instalar conforme 5410 até isso a gente vê olha a bandidagem como é violenta então o consumidor precisa olhar mais a etiqueta conferir se tem o registro conferir não só o consumidor principalmente o eletricista porque é ele que abre o rolo a etiquetinha está lá olha lá espera aí isso aqui não tem registro às vezes tem até o símbolo do imeto mas não tem o número do registro o peso do rolo você pega um rolo hoje o rolo de 2,5 tem que pesar 3 kg no mínimo 2,90 se for um tremendo cabo muito bem feito abaixo de 2,900 não pega porque você sabe que é ruim nós temos que encontrar normal cabos com 2,5 kg 2,600 e o cara é obrigado a escrever porque o IPEM quando vai na loja o que ele faz ele vem lá 2,600 põe na balancinha deu 2,600 ele não vai brigar com o cara os IPEMs bem instruídos como estão sendo agora já estão ficando mais espertos não é só peso que tem que olhar tem muita olhar etiqueta só tem muita coisa para olhar agora acho que você já pode pôr aí que eu vou comentar uma por uma também senão vou ficar aqui falando até amanhã a pergunta do do Valser e tal o ano passado esse é o número fechado 2021 amostras coletadas nós fizemos apesar da pandemia e tudo mais nós conseguimos coletar no comércio 616 amostras conseguimos ensaiar até o fim do ano 608 sobrou 8 lá para a virada do ano amostras conforme somente 29% 176 amostras é assustador como deu 75% quase que me dá 75% e amostras não conforme amostras não conforme 432 é um número muito grande quando você fala em percentual 70% das amostras coletadas no mercado como um comprador normal como qualquer um de nós que vai na loja pega um rolinho 2,5 põe embaixo do braço paga no caixa vai para casa é coletado assim é coletado no comércio então é a realidade que o povo que os eletricistas fazem no mercado estão comprando no mercado loja pequena média grande então é o que nós fazemos é uma fotografia real 71% das amostras coletadas estão ruins a resistência elétrica para esse caso não contando alumínio cobreado que não entra mesmo eu não coloco mais a resistência elétrica está 36% acima do especificado em média então entra uma lá de 150 a outra de 6% porque para mim conta tudo não importa eu venho falar é só acima de 10 porque eu vou pegar no mercado não se tiver 2% acima seja associado seja aqui entra na estatística só que tem gente com 2% 5% tem uma turminha que é do 22% está sempre entre 20 e 22 e tem a turma do 70% então na média acabou dando 36% que é assustador porque você tem 36 vai ter no mínimo com a média 36 vai ter no mínimo 30% a menos de cobre garantidamente no mercado então 30% a menos de cobre no produto que vai causar o aquecimento que vai causar o curto-circuito que vai causar tudo isso se não tiver o nosso amigo DR vai piorar mais ainda vai dar choque a coisa vai piorando esses são os números de amostras coletadas é mais um slide só para acabar de falar para o Walter o próximo aqui é fabricante Walter fabricantes certificados pelo Inmetro no fim do ano nós tínhamos 158 se você entrar hoje pode ser que tenha 165 pode ser que tenha 150 porque entra e sai gente então hoje no fim do ano nós estávamos com 158 fabricantes avaliados pela Qualifil foram 96 no ano passado 96 fabricantes o número de marcas foi muito maior fabricantes conforme 28 sendo que 23 são associados a Qualifil no ano passado nós estávamos com 28 hoje eu tenho mais 2 entrando na lista dos bonzinhos então por isso eu falei 30 o ano passado nós associamos com este número 23 fabricantes associados a Qualifil que é confiável pode entrar pode entrar no nosso site vai ver quais são eles hoje são 24 eram 23 hoje já são 24 e não tem problema nenhum mas o que assusta o erro importantíssimo a gente ressaltar aqui é que os trabalhos vêm sendo feitos não vem sendo feitos para matar a empresa ou fechar a empresa nós estamos fazendo um trabalho para corrigir os desvios quando é possível isso quando tem um empresário bem intencionado e alguns desses empresários que foram autuados lá atrás há 3 anos há 2 anos eles fizeram um processo de melhoria contínua e hoje estão aqui dentro trabalhando com a gente então para aqueles que a Qualifil é um clubinho fechado de empresas quer dizer nós desconstruímos esse discurso porque nós não queremos nós queremos trazer todo mundo eu queria que no no Sindicel tivesse 158 empresas na Qualifil as 158 empresas tivessem lá esse é o nosso desejo porque todo mundo estaria em conformidade o nosso trabalho até deixaria de ter tanta importância mas infelizmente não é assim 70% das empresas no Brasil fazem um lixo de produto é infelizmente vi um lixo um lixo do criminoso do cabo criminoso realmente aquele cabo ruim o Enio tem razão a gente está aberto para receber associados tem vários candidatos para associar-se a Qualifil mas tem certas regras que demoram um pouquinho não é do dia para a noite eu chego aqui ah eu quero ser associado tudo bem você quer ser associado as regras são estas enfim muito a regra é dura a regra é dura não é tão simples assim claro tem que ser muito claro pisou na bola começa de novo tem gente que é candidata depois de seis meses eu acho uma amostra dele está ruim começa tudo de novo o período dele toda análise visita a fábrica visita coleta no mercado coleta de surpresa na fábrica começa tudo do zero novamente mas ele tem o direito de se candidatar agora o trabalho que o Enio falou muito bom de treino há uns três anos atrás foi feito um trabalho forte no Paraná eu posso falar isso porque estou vendo os números e hoje nós temos eu conheço já três empresas que estão andando na linha olha eu estou avaliando já mais de um ano e tal e eles estão certinhos quer dizer foi feito um trabalho bruto né de autuar de recolher material mas eles falaram pô peraí eu tenho condições de trabalhar bem e estão melhorando realmente agora infelizmente também tem um outro lado ruim né a gente sabe disso que não é fácil é só complementando essas empresas do Paraná é interessante eles evoluíram realmente são empresas muito já melhoraram muito mas eles ainda estão sofrendo as consequências dos processos lá atrás que não foi o IPEM que foi fazer a apreensão lá foi a delegacia de crimes contra o consumidor então abriu um inquérito cível e criminal contra essas empresas então o Ministério Público entra para fazer as acusações quer dizer é um trabalho quem quer andar na linha não pode andar por esse lado porque para desconstruir isso é muito mais difícil do que você fazer a coisa certinho e passar pelos perrengues aí de perder cotação mas com a certeza está fazendo a coisa certa Edson pode tirar pode tirar antes de tirar só comentar você colocou os números bonitos você colocou 28 fabricantes conforme mas você tem que ver o contrato são 68 não conforme 68 acho que é ou seja se volta a outra hora você vai ter um número aí também a outra fala o outro só tinha esses dois na verdade é só tem esses dois isso você viu o número é muito grande é assustador a gente faz um trabalho enorme está melhorando por isso que eu falo é conscientização daquela pessoa que vai instalar que vai fazer o projeto e que vai construir esse pessoal precisa se conscientizar de que precisa usar produto bom para que a infraestrutura das instalações elétricas no futuro atendam as normas que hoje infelizmente você vai procurar por aí e não atendem a norma parece que estou à disposição se tiver alguma pergunta tem tem é o que eu tinha que mostrar alguns números para a gente se assustar um pouco tem já foi até respondido aqui no chat mas eu vou colocar a pergunta do Celso Marques posso usar em meus projetos o nome qualifio como referência dos cabos sem dúvida nos projetos você pode usar sem problema nenhum nós temos dificuldade que o pessoal usar quando é licitação na licitação infelizmente licitação governamental o Êngel está fazendo um trabalho ele pode falar depois sobre isso na licitação o cara não pode então o que nós aconselhamos na licitação você faz o seguinte só será pago depois que nós analisarmos o material e a qualifio se propõe a fazer análise sem ônus isso é o que a gente tem passado para onde tem licitações e tem ocorrido o pessoal tem esse caso de Bauru é um caso que ele vai me trazer as amostras porque o material está lá e ele não quer usar ele já falou que é ruim ele mesmo falou óbvio o material é ruim mas eu preciso ter comprovante disso então nós vamos fazer umas análises para eles sem ônus para que ele possa brigar mesmo com a licitação aparentemente de acordo sim e aqui a última também a gente já adianta isso pergunta se há o Reginaldo Alves pergunto se há algum dispositivo que possa ser comprado para medir a desvitolagem do carro então Reginaldo poder pode nós temos um homímetro o Enio vai falar depois o Enio doou homímetros para os IPENS sei lá com 20 e poucos IPENS ele doou os homímetros são homímetros que sei lá se alguém eu fui visitar uma empresa em São Carlos que ela comprou homímetro porque ela gasta um milhão de reais por mês em cabo fios flexíveis então ela comprou homímetro para vale a pena ela estava sendo enganada a empresa estava usando um produto de má qualidade fui lá fazer uma palestra mostrei para eles tudo a empresa acabou comprando um homímetro para poder fazer a recepção do material então existe não é tão difícil com um homímetro pegar um material tão ruim se você quiser pegar no detalhe e falar olha esse material aqui está com 1,5% aí precisa ser um homímetro muito bom agora você pegar 30% acho que dá para pegar Rinaldo dá para pensar eu não sei qual é a área então dá para pensar Orestes só complementando essa pergunta anterior que o Maurício respondeu sobre recomendar qualifio ali nos projetos acho que até essa questão da capacitação da conscientização vai não só na questão dos cabos mas dos demais dispositivos que compõem uma instalação elétrica particularmente eu tenho adotado essa prática quando eu faço meus projetos na lista de material eu sempre coloco fabricantes recomendados de DR fabricantes recomendados de condutores fabricantes recomendados de DPS disjuntor por aí vai porque aí a pessoa ali ela tem uma certa opção ou uma orientação porque às vezes até o que está executando é um pouco leigo do assunto e a gente tratando aqui da Abracopel tem uma série de parceiros que são as empresas fabricantes de alto nível no mercado nacional aí fica a dica para os engenheiros e demais projetistas de instalações praticarem essa ideia também e esse assunto foi até tocado recentemente acho que num estudo dirigido junto com João Cunha e o Edson acho que foi da semana retrasada os associados teve esse direito de saber um pouquinho mais como especificar o produto na hora da compra porque às vezes a gente só coloca lá o material é isso mas não especifica tudo que precisa especificar e no estudo dirigido foi bem detalhado isso daí inclusive legal agora a gente vai falar com Maurício muito obrigado por enquanto a gente vai ter um debate ainda lá na frente agora a gente vai falar com o Enio sobre essa questão dos fios e cabos empresas fechadas ou autuadas de acordo com as ações realizadas pelo Sindicel é com você Enio o microfone está desligado pronto boa noite a todos muito bom poder falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto o assunto é longo se a gente fosse falar mesmo realmente entrar no detalhe de tudo a gente ia ficar aqui pelo menos uns dois dias o programa de combate ao mercado ilegal conduzido pelo Sindicel ele nasceu em outubro de 2018 foi um programa que como tudo o que acontece havia muito ceticismo em relação ao resultado do programa as empresas filiadas ao Sindicel são 30 empresas que fazem cabos padronizados vieram fizemos uma reunião tudo e um dos sócios da empresa até bateu na meu ombro falou pra mim assim ai meninos eu vou apoiar você porque eu gostei de você gostei do seu discurso mas isso aí não tem jeito isso aí já está no mercado ninguém vai conseguir fazer nada e nós provamos o contrário com uma estratégia bem definida contratamos profissionais específicos para as áreas que a gente necessitava tem um parceiro que é um escritório da advocacia que era Ortiz do Amaral os caras são especializados e a gente montou um grande plano de combate ao mercado ilegal e de lá pra cá a gente vem conduzindo as ações em quatro grandes pilares licitações a gente tem uma área que pesquisa todas as licitações em andamento no Brasil inteiro e as licitações que já foram vencidas e aí a gente localiza e vê o cabo que ganhou se a gente vê que a marca é ruim imediatamente a gente notifica a ouvidoria do estado ou a ouvidoria do município ou a ouvidoria do governo federal denunciando o contrato e denunciando a licitação então com essas atitudes nós já derrubamos diversas licitações no Brasil inteiro nós evitamos que várias empresas vários órgãos públicos comprassem o produto alguns agentes públicos ligam até com bastante raiva da gente sabe o processo está no fim está acabando vai entregar a escola vai entregar a creche e nós fomos lá fizemos a denúncia e o cara parou tudo a obra dele então ele fica puto da vida meu Deus do céu não é possível agora que eu ia botar minhas criancinhas aí dentro melhor você colocar as criancinhas aí dentro com segurança do que com esse cabo que você ia colocar que você ia correr um risco grande então no final a coisa acaba andando e a coisa na licitação é tão louca é tão doida que o cara que ganhou ele pega o produto de um outro cara que não tem nada a ver e entrega o produto do outro cara esse cara vai receber ele olha se você ver tem de tudo nisso principalmente porque com as ações que nós fizemos no mercado nos grandes varejistas de uma maneira geral o cabo desbitolado ele teve que ir para a periferia do comércio para as lojas de periferia nos grandes os grandes comerciantes não comercializam mais porque eles sabem os riscos e foram o que? para o online para as licitações e principalmente para os marketplaces hoje então todos os marketplaces de uma maneira geral estavam inundados estão inundados de produtos irregulares nós estamos fazendo um trabalho já com o mercado livre já até divulguei recentemente um trabalho de conscientização da área jurídica desde nós notificamos todos os marketplaces Shopee Magazine Luiza Americanas Mercado Livre nós fizemos uma notificação extrajudicial dizendo que eles estavam colocando no site deles produtos fora de conformidade que eles eram corresponsáveis aí começa aquela discussão jurídica toda aquela coisa aí nós entramos com a parte de relacionamento o que vocês precisam para fazer nós queremos que pelo menos o número do certificado do Inmetro o cara tem que colocar e tem que estar válido e o Mercado Livre entendeu isso que era um primeiro passo importante e hoje todos os anúncios do Mercado Livre que você entrar tem que ter o número de certificação do Inmetro foi engraçado porque quando a gente divulgou isso nas mídias nas redes sociais o pessoal da área de comunicação do Inmetro me procurou o que aconteceu lá que vocês fizeram um trabalho legal no Mercado Livre a gente pode expandir para outros produtos exatamente isso está aqui o contato está aqui a pessoa se você quiser uma ajuda vamos para frente quer dizer nós estamos andando trazendo os órgãos para dentro de um mesmo objetivo e isso é importante as construtoras o Maurício já falou eu notifiquei todos os sindocons do Brasil inteiro todos dos 27 estados notifiquei as 50 maiores construtoras do Brasil e mandei a lista dos produtos ruins para eles vocês estão usando esse produto vocês vão ter problema as nossas ações aqui em São Paulo em São Paulo é muito difícil andar alguma coisa aqui o IPEM está desmantelado não tem gente não tem como fazer as coisas os decons aqui estão atolados com outras coisas os procons estão atolados com outras coisas a gente não tinha espaço para entrar então o que eu fiz eu junto com o nosso advogado nós analisamos e nós entramos com um processo no Ministério Público de São Paulo contra nove empresas de fios e cabos elétricos Sindicel contra as empresas denunciando as empresas que estavam fazendo um produto fora de conformidade um grande problema foi interessante porque quando eu fui ao procurador-geral do Ministério Público ele me recebeu eu junto com o advogado até brinquei com o advogado na porta eu falei preciso sair daqui eu vou entrar mas eu quero ir embora não vai me deixar preso aqui o procurador e mais quatro o procurador-geral e mais quatro procuradores nos atenderam porque eram nove casos ele me olhou bem nos meus olhos e falou assim você está tentando fazer concorrência utilizando o Ministério Público? muito pelo contrário excelência nós estamos aqui com provas substanciais puxei uma caixa de barra na mesa assim eu voltei aqui bem milhares de análises que a Qualifio fez e todos os denunciados produtos aprendidos no Brasil inteiro laudos de empresas como o TUV como o UEL então nós somos bem fundamentados e entregamos lá inclusive o dossiê de onde algumas desses cabos foram parar e o que aconteceu? alguns desses cabos estavam em alguns empreendimentos em São Paulo e de grandes construtoras o Ministério Público fez o que? notificou o IPEM a se manifestar notificou a presidente do Inmetro antiga a doutora Ângela a vir a São Paulo e prestar um depoimento notificou as construtoras notificou os fabricantes ou seja todo mundo teve que se explicar está se explicando lá no Ministério Público de São Paulo em função disso a partir daí algumas construtoras que já tinham recebido a minha carta a minha notificação nos procuraram e falaram o seguinte olha eu não vou registrar o que eu estou falando para você mas eu quero deixar claro para você que a partir de hoje nós só vamos comprar produtos que estiverem registrados na Qualifil ou sejam sócios do SintiCel uma das maiores construtoras do Brasil me procurou e falou então nós já começamos a empurrar mais ainda esses caras para a periferia o nosso projeto veio correndo nós rondamos todos os estados aqui do sul praticamente e numa reunião com o presidente do Inmetro em junho do ano passado julho ele apresentamos o problema conversamos com ele e é interessante como mudou a presidência do Inmetro mudou o executivo mudou a forma do Inmetro trabalhar saiu de um ostracismo saiu de uma inércia e foi para uma uma área de entender os problemas tentar se relacionar tentar gerar soluções junto com a iniciativa privada o nosso presidente Marcos Gerson do Inmetro o que ele fez ele falou olha é o seguinte eu vi que você já capacitou boa parte dos IPEMs porque nós fizemos capacitação técnica levando o curso fizemos a doação do micromímetro e em sequência a gente sempre fazia uma operação ali acompanhava alguma operação do IPEM e do Inmetro ele falou assim olha está faltando quantos estados para você fechar o Brasil inteiro ele falou faltam 15 estados que é justamente os estados mais difíceis Acre Amapá Belém Roraima Rondônia alguns estados do Nordeste que são João Pessoa Sergipe e tudo mais ele falou assim eu vou lançar um desafio para você se até outubro você tiver doado os equipamentos e treinado todos os meus órgãos delegados os IPEMs em todos os estados eu faço uma operação nacional para você em dezembro operação em todos os estados simultânea uma semana inteira falei desafio aceito peguei minha malinha peguei comprei quase 30 micromímetros eles custam em torno de 3.500 reais cada um alicates de descasca-fio os Stanley os earrings comprei isso aí peguei os advogados fizemos agora nós vamos ter que se dividir peguei o Maurício também falei vamos dividir eu vou fazer 8 estados você vai fazer 3 vou fazer 5 vou fazer 4 peguei minha mala e fiquei 2 meses fora de São Paulo viajando fazendo treinamento fazendo operação acompanhando as operações de campo o IPEM porque os IPEMs que nós fomos visitar não tinha estrutura nenhuma e não conheciam nada de fios e cabos então quando nós demos o treinamento apresentamos o micromímetro para eles eles puderam fazer os testes lá no lá no treinamento depois eles foram para campo alguns dos IPEMs olha veja bem o fiscal ele não sabia entrar com a ocorrência dentro do sistema do IPEM e do Inmetro então nós tivemos que nos socorrer de outros colegas deles de outros estados e por telefone o cara ia explicando para ele ia fazendo e nós tivemos que treinar o cara até no sistema do IPEM você viu a dificuldade que esses órgãos delegados tem hoje todos nos receberam muito bem concluímos o trabalho Rio Branco vou falar para você quem não foi a Rio Branco vá para você ver a realidade do Brasil realmente é muito precário os caras não tem condição nenhuma complicadíssimo e a grande maioria dos IPEMs que a gente vê pelo Brasil estão aí eles estão sobre a tutela do Estado os Estados também não tem recurso para jogar dentro dos IPEMs então eles ficam ao Deus dará completamos a operação o presidente cumpriu a promessa dele fez uma operação nos 27 Estados simultaneamente então o ano de 2021 vai ficar registrado na história como um ano que teve mais operações de combate ao mercado ilegal de fios elétricos no Brasil inteiro isso gerou uma mídia gerou uma discussão o legal dos nossos treinamentos é que eu sempre convidava o corpo de bombeiros convido o corpo de bombeiros Ministério Público DECOM PROCON o IPEM já está lá entendeu? e a imprensa então quando eu começo a falar em alguns lugares eu convidei o Instituto de Criminalística também porque eles fazem análise dos incêndios em alguns lugares estavam todos lá então o choque da realidade é gigantesco para você ter uma ideia no Rio de Janeiro o Instituto de Criminalística colocou na lista de análise de incêndios lá eles têm uma lista um checklist que eles fazem as análises que eles fazem colocou análise de fios e cabos elétricos tem um capítulo lá no IC nós doamos um micromímetro para eles ensinamos eles a trabalhar e eles agora todo o incêndio que tem no Rio de Janeiro eles analisam todas as hipóteses e analisam os fios e cabos também no Rio nós tivemos coisas trágicas como os meninos do Flamengo como os dois hospitais que pegaram fogo quer dizer pô está na hora de alguém fazer alguma coisa então esse é o trabalho que a gente vem fazendo no mercado de uma maneira geral nos 27 estados se a gente for colocar na nossa balança aí nós já aprendemos desde o início da nossa operação em 2018 até hoje quase 150 mil rolos de fios no Brasil inteiro então os números são enormes boa parte desses produtos estão em depósitos que o Sindicel está pagando lá o aluguel esperando a liberação da justiça para destruir da destinação final para o produto porque o cobre ele tem um valor né é grande e então esse trabalho que nós estamos fazendo o ano de 2022 já começou forte com o Mercado Livre fazendo esse trabalho né legal abrindo essa possibilidade na plataforma também foi legal o a a a Câmara dos dos Vereadores de São Paulo tem uma um grupo que cuida do consumidor então nós fomos lá e fizemos uma um treinamento pro Procon Municipal vamos dizer assim que é o equivalente ao Procon Nacional que é o do Estado que a gente tem fizemos um treinamento tal e o pessoal está bem animado em fazer alguns trabalhos então o que a gente fez no ano passado nós não vamos fazer esse ano que vai ser essa essas se eu for colocar aqui nós fizemos mais de 80 operações no ano passado com DECOM Procon IPEM Imetro Polícia Civil então nós não vamos fazer essa quantidade esse ano nós vamos concentrar especificamente nos fabricantes irregulares então já existe uma conversa específica com o presidente do Imetro sobre isso o IPEM de São Paulo já fez um trabalho prévio de análise dos fabricantes que estão em São Paulo 80% dos fabricantes de fios e cabos elétricos estão em São Paulo então se a gente conseguir dar uma celeridade fazer um trabalho profundo nesses fabricantes estados como Mato Grosso como Acre como Rondônia não vão receber esse fio ruim ou vão ter uma fabriquinha lá que vai fazer que é muito mais fácil de ser identificada e ser desmantelada do que um fabricante estruturado aqui com registro no Imetro fazendo produto desbitolado e mandando para o Brasil inteiro então o trabalho que a gente fez que a gente vem fazendo em conjunto com a Qualifil o Maurício meu parceirão enchi tanto saco dele esse ano mandei tanta amostra essas 600 acho que eu mandei umas 300 para ele fazer análise e tudo para ontem que tudo para ontem que eu preciso fazer nós precisamos fazer a operação tudo para ontem então nós vamos continuar o trabalho forte o institucional esse ano vai ser muito forte mesmo estamos fazendo uma parceria com a Bracopel estamos fazendo uma análise no hospital de São Paulo para verificar a checar as instalações elétricas com o resultado dessa análise nós vamos provocar o Ministério Público vamos provocar o Governo do Estado as Prefeituras para que se faça alguma coisa uma revisão em todos os prédios públicos que tem uma necessidade gigante um fluxo enorme de pessoas que cuidam de vidas de crianças e tudo mais para que a gente faça pelo menos na parte pública a gente comece a fazer essas revisões e a gente comece a girar a roda da conformidade e também da segurança das pessoas então Martinho Maurício Orestes Walter e o professor Danilo o Sindicel vai estar sempre à disposição aqui de vocês os consumidores para abrir parcerias trabalhar em conjunto e ouvir novas ideias para a gente poder oxigenar esse trabalho que é um trabalho contínuo eu não vou resolver eu estimava que tinha 30% quando eu entrei de produtos fora de conformidade hoje a gente estima que está em torno de 20% nós tivemos um ganho de 10% em 3 anos se eu for colocar isso monetariamente falando nós estamos falando de quase 600, 700 milhões de reais a mais dentro do mercado conforme entendeu então os fabricantes hoje que estão na cadeia do Sindicel e da Qualifil eles têm essa consciência esse programa não pode parar nunca o Enio vai sair daqui esse programa vai continuar o Maurício vai sair da Qualifil o programa vai continuar não é uma coisa pessoal nossa é uma coisa obviamente tem a nossa dedicação mas é uma coisa que está estruturada dentro das entidades para que não vamos mais perder esse compasso porque se você soltar em 6 meses está tudo de volta ter aquela bagunça toda então contem com a gente e estou à disposição para perguntas viu Martinho viu Oressis vamos lá tem uma aqui que não é bem uma pergunta mas é uma questão para a gente pensar uma outra opção que o Marcos colocou o Marco Oliveira não seria pelo peso do cabo mas eu penso o seguinte se você pesar o cabo pode ser que o material de cobertura esteja mais elevado do que o próprio cobre correto? o PVC o Maurício já falou isso mas eu vou explicar o PVC que a pessoa utiliza na verdade ele teria que utilizar um composto não é um PVC é um composto que tem como base o PVC mas ele tem um nível de composição que evita que esquente ele protege contra o fogo a anti-chama ele tem uma série de características o cidadão ele usa um PVC que é utilizado para fabricar chinelo uma borracha para fabricar chinelo chinelo havaiana por exemplo então ele utiliza passa aquilo lá fica bonitinho brilhante passa aquela tinta fica bonitinho nossa que coisa bonita tal como eles perceberam que com a redução do cobre diminui o peso do cabo o que eles fizeram? usaram um composto mais pesado então tem hoje em dia as empresas vendem um composto para produto desbitolado eu brigo porque essas empresas são as mesmas que fornecem para os meus para os meus fabricantes para os conformes mas elas tem produtos que são para outras aplicações que o cara usa para fazer o cabo então não adianta o peso só não resolve entendeu? porque infelizmente o cara enxerta lá um composto mais pesado e ele acaba ficando até mais pesado que o próprio fio normal fio original fio bom exatamente a outra aqui que a Connect faz vocês podem comentar sobre o registro compulsório? eu posso falar um pouquinho o Maurício tem muito mais propriedade para falar se eu falar alguma besteira aqui você já me corta viu Maurício? o registro compulsório que o Inmetro exige para itens de segurança como cabos elétricos por exemplo tem uma norma da BNT que ela tem que ser cumprida então para o cara ter um registro compulsório o que que acontece? ele vai no Inmetro registra o produto dele a empresa dele direitinho sai do Inmetro ele dá a entrada no Inmetro ele vai na OCP que é uma certificadora então a OCP vai trazer trabalhar todos os dados dele para aprovar aquele registro dele dentro do Inmetro o que a OCP deveria fazer? ela deveria pegar o produto dele analisar ir na fábrica de surpresa pegar ver os produtos que estão sendo feitos fazer todo o processo registrou ela deveria acompanhar no mercado se o fabricante está fazendo o produto com qualidade esse é o trabalho da OCP mas não o cara conseguiu o registro lá e às vezes em tempo recorde eu tenho associado o meu aqui que demora um tempo três meses para conseguir uma certificação e o cara da OCP ele consegue em um mês e meio eu não sei que milagre que ele faz mas ele consegue entendeu ele tem o laboratório ambulante que a gente chama que ele aluga você tem laboratório? não você tem engenheiro? também não aí eu vou te emprestar tudo aí vai com o engenheiro dele no laboratório monta lá na fábrica o pessoal da OCP vem que são eles mesmos fazem lá análise olha está aqui está tudo bonitinho quando ele vai embora ele desmonta o laboratório e o engenheiro vai embora junto com ele ou seja existe um grande mercado em cima de tudo isso e a certificação compulsória ela serve para proteger a gente como a legislação impõe algumas penalidades para quem não cumpre a certificação compulsória a gente usa isso para os processos na justiça mas hoje na prática 116 empresas daquelas 156 que o Maurício mostrou mais ou menos estão registradas no Inmetro 116 empresas tem registro no Inmetro mas não cumpre a norma compulsória é isso tem só mais uma complemento Maurício perfeito é exatamente isso tem um vácuo aí entre que o Inmetro não tem estrutura para fiscalizar não é isso que não adianta não vai resolver mas tem a OCP como ele falou que ela deveria monitorar o material no mercado que é o que a Qualifio faz se ela fizesse ela teria exatamente os mesmos números que eu tenho como o OCP não faz não todos alguns fazem poucos fazem eu diria que três fazem bem feito o restante das OCPs barrigam a situação e aí o fabricante faz exatamente o que o Coenho falou a amostra boa virou as costas material ruim mas nós temos um OCP daqui a seis meses a OCP volta lá nós temos uma OCP ela tem 25 26 associados todos ruins é a OCP dos fabricantes ruim tanto quando eu vou no mercado eu já vou olhar primeiro eu olho a OCP do cara a certificadora quando eu olho eu vejo essa aqui eu vou pegar que eu vou testar eu tenho certeza que é porcaria eu tenho certeza que é porcaria não precisa olhar o peso não precisa olhar o peso não precisa olhar nada daquela OCP 99% das amostras que eu peguei todas elas estavam não conforme e foi apresentado isso o presidente do Inmetro ele está tomando as ações o problema é o OCP não é o Inmetro Orestes estou com você está com você é só mais uma que é do Walter também inclusive eu vou colocar aí na tela que é a última antes da gente já entrar no bloco final Enio não seria talvez a oportunidade das empresas que estão ok instrumentalizar os IPEMS é isso que a gente está fazendo é isso que nós fizemos o ano passado entendeu só para você ter uma ideia o CintiCell o laboratório de São Paulo é um dos mais modernos do Brasil se não do mundo o laboratório do IPEMS de São Paulo ele foi doado há 5 anos pelo CintiCell entendeu então todos os IPEMS hoje do Brasil inteiro tem um micromímetro lá na sede todos os estados tem um micromímetro e os técnicos do IPEMS foram treinados pelos nossos profissionais pelos nossos técnicos então foi isso que nós fizemos nós estamos fazendo já há algum tempo e o ano passado nós aceleramos esse processo e capacitamos 100% dos estados com micromímetro e treinamento então esse ano nós vamos estar muito mais no processo de levantamento de produto ruim no mercado e denunciando nos IPEMS locais para que se façam as devidas inspeções porque o CintiCell não inspeciona ninguém o CintiCell não prende ninguém o CintiCell não faz nada nós provocamos as autoridades que o fazem IPEMS e Metro Delegacia de Crimes do Consumidor PROCON e Ministério Público essas são as nossas ferramentas nós temos que andar de acordo com a lei então é o que a gente faz só uma contribuição Orestes eu participei aqui de um treinamento inclusive desse que foram feitos nos estados foi feito aqui na Secretaria de Indústria do Estado de Mato Grosso graças ao CintiCell e a Qualifil e o treinamento foi bastante interessante porque havia ali uma equipe multidisciplinar uma equipe do PROCON uma equipe do TECOM que está ligada à Polícia Civil o delegado Claudio Ney aqui o presidente do IPEM eu preciso registrar isso é bastante ativo o Bento Bezerra o Bento é sensacional é o melhor presidente do IPEM que nós temos no Brasil inteiro já falei isso aí ficou registrado aqui já falei com o presidente do Inmetro também falei você tem o melhor presidente do IPEM que está lá no Mato Grosso que legal realmente é um privilégio e aí posterior eu participei também da batida nós fomos algumas lojas verificar a qualidade dos cabos no treinamento quem participou do treinamento o Maurício fez a palestra e o Ricardo Tagaré é um prazer conhecer essa turma porque o Ricardo sabe mais de qualidade de fios e cabos que 99% de engenhos eletricistas e eu sou professor então eu falo isso com bastante segurança ele maneja o micromímetro muito mais rápido do que eu ele tem bastante conhecimento e aí a grande parte das amostras realmente tinha diversos problemas eu diria que nem só o problema do condutor ter uma seção menor ou desvitolado como a gente costuma falar o problema da isolação também eu fiquei com algumas amostras inclusive que o Maurício disponibilizou e observei medindo a resistência da isolação que não é só a redução da massa de cobre que é o elemento mais caro mas como você disse eles economizam também na isolação e essa é interessante para nós da Bracopel que nós fazemos esse levantamento de dados disponibilizados para a sociedade que o seguinte a gente quase sempre liga essa redução de massa metálica a incêndio por sobrecaria em curto circuito que é o que mais acontece mas também essa baixa qualidade na isolação provoca acidentes por choque elétrico por danificar a isolação e possibilitar a imersação das massas metálicas nas proximidades das instalações elétricas então aí o problema é duplo não é só não que seja pouco mas o problema é ainda maior e no caso dos condutores de instalação fotovoltaica nós já dissemos aqui o caso dos desbitolamentos da redução de sessão deles além de ser pior o problema da isolação é muito pior porque ela envelhece mais rápido devido a exposição a intempéries professor eu tenho uma frase que eu falo nos treinamentos eu e o Ricardo e o doutor Rodrigo nós fizemos tanto treinamento mas tanto treinamento nós estamos até com a cabeça com esses dados tudo na nossa cabeça eu tenho uma frase que eu uso no treinamento você compra um cabo desbitolado o cara põe dentro da tua parede ele está botando uma bomba relógio dentro da tua parede aquele cabo vai esquentar a cobertura vai derreter ele vai colar um no outro e aí pronto aí o curto-circuito vai pegando fogo vai pegando fogo dentro da tua parede até chegar na tua caixa de energia que se não tiver um DR se tiver algum acordo de dispositivo de segurança vai explodir como aconteceu o caso no Espírito Santo que explodiu aí pegou fogo na casa da pessoa então eu costumo dizer o seguinte o cabo desbitolado é uma bomba relógio dentro da tua parede uma hora ela vai explodir então quem usou o cabo desbitolado o cabo desbitolado que está economizando acarretou em um monte de outros elementos por exemplo ele não utilizou o conduto elétrico adequado o eletroduto adequado e eu arrisco dizer que provavelmente ele não tem DR porque 79% das residências brasileiras pelo raio-x das instalações elétricas e conforme o Edson sempre cita e conduziu essa pesquisa não possuem DR e aí eu vou para a seguinte pergunta você acredita que essa residência possui aterramento e projeto? não tem esquece provavelmente não então essa questão de identificar o cabo com o problema ela acarreta em um monte de outros elementos era essa a contribuição Orestes eu costumo dizer o seguinte professor o brasileiro só entende quando mexe no bolso dele né amigão você está comprando um cabo que deveria custar 250 reais você está pagando 200 você está economizando 50 reais a sua conta de luz ela vai ter um acréscimo de quase 30% que a média desbitou lá eu tenho um cálculo aí não sei se vocês chegaram a ver se eu não eu mando para vocês que a minha área técnica aqui fez o ED lá o nosso pessoalzinho que trabalha junto com o Maurício ele fez então o cabo desbitolado ele gera uma resistência elétrica maior então ele consome mais energia elétrica dentro da sua residência então você deve estar pagando no mínimo 30% a mais se a sua conta está dando 100 reais você já está pagando 30 reais a mais que é praticamente a diferença eu não conheço conta que dá 100 reais no mínimo 60 no mínimo 200 então o cara está no mínimo perdendo 60 reais por mês ou seja ele economizou no mês e vai pagar essa conta o resto da vida é isso aí já explodi meu tempo aqui desculpa hein gente se deixar eu falo até amanhã 5 minutos só não tem problema agora a gente reduz os 5 aí do Walter e do Danilo maldade pois é aqui é ali hein nada eu estou brincando mas agora a gente vai para o último bloco que é para falar sobre os resultados da pesquisa sobre a percepção dos riscos com eletricidade então esse trabalho reforçando ele foi feito pela Bracopel e a organização do Edson do Walter e do Danilo e quero reforçar também não deixem de curtir se inscrever aqui no canal e nas demais redes sociais daqui a pouco a gente também coloca as informações sobre o Telegram para vocês acessarem e não perder essas informações agora é a palavra com vocês Danilo e Walter acho que pode colocar em tela a pesquisa nós vamos começar falando positivo na página inicial quer começar Walter? pode começar aí Danilo faz aquela apresentação inicial de toda a metodologia eu venho com os números perfeito bom essa pesquisa partiu de uma ideia do nosso diretor executivo Edson Martinho a partir de alguns artigos do I3E e de uma pesquisa anterior que a Fluke tinha executado sobre a percepção de segurança quer dizer como os profissionais que trabalham direto ou indiretamente com eletricidade tem a sensibilidade da segurança a partir disso Walter vai explicar um pouco melhor nós fizemos alguns questionários não com ideias efetivamente nossas mas a partir de pesquisas anteriores e aí complementamos essas ideias então fizemos uma série de questionários e para poder chegar em todos nós fizemos um formulário digital aplicamos o software SurveyMonkey para tentar chegar nesses profissionais qual foi o método de buscar o acesso a esses profissionais foi através do nosso mailing de empresas de apoiadores e das redes sociais principalmente apoiada apoiada pelos diretores da Bracopel e é importante falar esse manuscrito é um livro digital um e-book ele tem três organizadores porque efetivamente são os responsáveis pela organização da obra entretanto são exatos 30 autores são os diretores da Bracopel todos contribuíram com o acesso aos profissionais são os diretores os 11 diretores das regionais a diretoria executiva o conselho fiscal e eu também antes de fechar a fala da metodologia devo agradecer algumas pessoas a professora Lia Rama do Departamento Estatístico da UFMT deu apoio então o documento está robusto nesse sentido contamos também com o apoio o diagramador está até presente aqui o Kenny Candy que nos ajudou bastante nesse visual bastante agradável que vocês estão vendo a nossa revisora Andressa Gonzalez ajudou aí a retirar os pequenos erros do trabalho e a reformular a escrita então foi muito positivo e todo o registro porque ficou o manuscrito efetivamente registrado o nosso bibliotecário Douglas Rios apoiou no registro de ISBN ficha catalográfica e todos os demais registros desse manuscrito então nós conseguimos chegar em mais de mil profissionais que estão relacionados direto ou indiretamente poderíamos ir para a metodologia e passando as páginas aos poucos Edson Danilo deixa eu só registrar também o apoio nós tivemos a ajuda dos nossos parceiros os apoiadores da Bracopel a ABB a Cobrecom a Dupont a Finder a Fluke a Heller a Leal o Westex a Tecno a Vago o Sindicel e o Qualifil que ajudaram também a replicar nos seus maivings para a gente poder chegar nas indústrias então não posso deixar de computar esses parceiros que também nos ajudaram para conseguir esse número expressivo e muito interessante que você vai citar daqui a pouquinho isso na página até 43 não precisa colocá-la agora mas tem a logo de todas essas empresas que contribuíram com a pesquisa então aí olhando os segmentos antes do Walter entrar com os números só para a gente dar na verdade isso aqui é um spoiler nós estamos apresentando alguns itens para facilitar a leitura nós dividimos em três segmentos os profissionais que atuam na indústria comércio de grande porte esse é o grupo segmento 1 o grupo 2 o segmento 2 são profissionais que atuam em comércios de médio pequeno porte educação serviço público e outros e os autônomos são aqueles profissionais que atuam em diversos espaços e foi muito interessante porque basicamente o Walter vai explicar melhor e vai ser bem rápido porque nós queremos que as pessoas leiam o material nós estamos trazendo esse material para ser lido para ser citado para ser utilizado assim como anuário nós fazemos uma breve discussão no anuário mas ela não se esgota ali é uma contribuição com os dados aqui também e a divisão foi mais ou menos semelhante 30% para cada grupo profissional e o que nós observamos é que os profissionais que estão no segmento 1 e 2 por exemplo eles têm muito mais acesso a treinamento do que os profissionais que estão no grupo 3 que são os profissionais autônomos isso por exemplo é um diagnóstico da pesquisa a partir desses dados outro elemento é a sensação de segurança que muitas das vezes há uma sensação de segurança mas quando você vai ver os resultados os profissionais não estão fazendo capacitação como é que ele diz que se sente seguro e atualizado sendo que ele não faz cursos de capacitação então aqui tem um método como nós chegamos nas pessoas com o formulário e que foi muito bem trabalhada essa questão da digitalização e do formulário com o Walter que conduziu muito bem no SurveyMonk e todo o processamento dos dados e basicamente com o nosso apoio com o apoio do Edson em gerar os gráficos necessários para a discussão então foram mais de 1.145 formulários preenchidos nem todos chegaram à resposta porque efetivamente tinham várias perguntas mas nós utilizamos as respostas e em cada um deles colocamos o percentual de respostas tentamos utilizar como um método de prática de excelência na pesquisa do Dragolis um documento de 2008 que baliza como se fazer uma survey uma pesquisa de opinião então por isso nós tentamos trazer um documento do ponto de vista pedagógico e científico é robusto e com perguntas que possibilitam seja o Estado a estabelecer políticas públicas sejam as empresas a se organizarem no sentido de atuarem para melhorar a segurança sejamos nós associações como a Bracopel o Sindicel que é um sindicato ao Parifil em trabalhar com esses profissionais para evitar por exemplo riscos e acidentes de origem elétrica eu vou passar para o Walter falar um pouco mais dos números e no final retorno já Walter está contigo muito obrigado Danilo só lembrando a galera que está assistindo que ainda não se associou a Bracopel é um preço bem camarada por todas as vantagens eu creio que o Edson vai estar falando aí depois mas junto tanto com esse trabalho da percepção quando anuário a gente inclusive está cogitando lançar alguns painéis via Power BI Microsoft Power BI bem interativos para o pessoal ir lá e trabalhar e consumir o dado em tempo real ali de BI então fica a dica aí pessoal vale a pena além dos cursos da NBR 16384 NBR 5410 que acontece toda semana então quem não se associou ainda vai lá e vamos nos tornar abracopelenses e assim a metodologia como o Danilo falou foi suportada digamos assim por meio de trabalhos consolidados buscando ali trabalhos que foram realizados de pesquisa nos Estados Unidos e publicados na plataforma do I3E de publicações então tivemos um apoio estatístico também aí no tratamento e na análise dos dados então ficou um trabalho realmente robusto conseguimos atingir todos os estados com 1145 respostas e interessante que a composição aí dessas respostas ficou um terço para cada segmento então ficou bem dividido a análise ficou bem legal nesse sentido e eu gostaria de passar aqui porque a gente só tem que dar uma palinha para vocês lerem o trabalho como ficou legal vou colocar aqui no slide que os resultados por estado vamos lá na página 18 que a gente vê aqui por exemplo que o segmento 1 são o segmento de pessoas que mais se sentem seguros com relação a acidentes de trabalho que é o segmento da grande indústria do grande comércio de hospitais agora só vou para o segmento 2 que é o setor de pequenos comércios e setores educacionais e já se sentem um pouco menos seguro em relação a acidentes de trabalho na área de instalações elétricas e trabalhos com eletricidade agora quando vamos lá para o segmento 3 que é o segmento de profissionais autônomos nós percebemos que eles já se sentem bem menos seguros e isso aponta um pouco a evidencia que está faltando treinamento de segurança para essa turma muito das vezes a gente lida com profissionais autônomos que não vê como necessário essa questão do acidente é aquele que diz assim olha nunca aconteceu e nunca vai acontecer mas só precisa uma vez o acidente eu sei que o Enio veio tratar da questão de vamos trabalhar com curso quanto curso eu gosto de falar muito nas palestras que a gente ministra qual que é o curso da vida a gente nunca coloca isso em panorama qual que é o curso da vida do indivíduo para deixar discutir segurança e instalação elétrica e uso de equipamentos de qualidade por aí vai mas a gente percebe que o autônomo ele não tem tanta essa preocupação com a questão da segurança ou com os treinamentos eles se sentem menos seguros aí quando a gente passa aqui para a próxima pergunta é até uma coisa interessante essa próxima pergunta que ele vem tratando já com trabalhos com eletricidade a gente vê que é mais grave ainda os autônomos se sentem bem menos seguros do que em relação aos outros segmentos e isso comparado com essa próxima pergunta aqui ele vai dizer assim existem oportunidades de melhorar a segurança do trabalho referente aos e físicos elétricos no local de trabalho ou seja olha a instalação precisa melhorar a segurança torna um pouco contraditório porque a maioria diz que se sente seguro mas que precisa melhorar a segurança então a gente percebe que muitas das pessoas que respondem não tem nem a noção do que é de fato trabalhar no ambiente seguro com procedimentos adequados de trabalho utilizando ali as ordens de serviço equipamentos de proteção individual e coletivo e por aí vai a gente vê que não há essa questão então a gente percebe que falta de fato educar a gente tem falado aqui bastante de conscientizar e a qualifio assim de céu vem falar de conscientizar quem vai comprar os equipamentos os fios as construtoras a Bracopel fala muito de educar todos os segmentos inclusive o leigo e a gente precisa ensinar essa cultura de treinamento de segurança mesmo e o trabalho ele vem mostrando essa evidenciando essa realidade que falta treinamento de segurança segurança a cultura de segurança instalações elétricas em trabalho com eletricidade e que muito das vezes os trabalhadores não tem essa própria noção aqui a gente mostra também que muito dos trabalhadores entendem que é um dever de todos compreender a segurança no trabalho o que também fica um pouco assim contraditório porque a maioria não entende que há essa segurança que está faltando treinamento e por aí vai então esses são os dados tem muitas outras questões aqui que a gente traz que a gente perguntou para os trabalhadores fizemos um trabalho bem legal aqui de compilação dessas informações e de diagnósticos então vocês que estão nos assistindo estão convidados a levar isso para a indústria para o local onde vocês tenham essa esfera de atuação de educação de propagação desse conhecimento então é por aí não sei se o Danilo gostaria de comentar alguma coisa mais a gente percebe aqui por exemplo nessa pergunta dividido segmentado por estado qual que é a percepção ou se os trabalhadores passaram por acidente ou quase acidente elétrico nos cinco anos e a gente percebe que a maioria dos trabalhadores de uma maneira geral passaram por acidentes elétricos ali no centro-oeste no caso mais grave na grande indústria cerca de 76 pessoas sofreram com acidentes elétricos ou quase acidentes elétricos mas no geral ali a maioria de 40% 44% não sofreu isso é legal da gente comparar que tem muita gente sofrendo acidente elétrico e como eu venho dizendo a gente tem ido para a mídia acidente elétrico e choque elétrico e morte por choque elétrico não deveria existir a gente já está tendo toda uma normatização toda uma regulação normativa e legal consolidada no país há décadas e a gente ainda está tendo diariamente mortes por choque elétrico seja no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho que é o foco aqui dessa pesquisa isso não deveria acontecer então a gente mostra que a situação do Brasil ainda é muito grave a gente tem muito a avançar ainda no que se diz a respeito a conscientização dos perigos da eletricidade e é por aí gente deixa eu fazer só alguns comentários sobre nessa pesquisa acho que o primeiro passo legal o Daniel já falou no começo nós tivemos mais de mil respostas em todos os estados do Brasil pelo menos uma resposta nos estados do Brasil e a pesquisa traz esse resultado mas o mais legal de tudo é que nós criamos três segmentos nós tivemos nós tivemos equânime os números de respostas foi surpreendente porque a gente não esperava que os números ou seja os caminhos são diferentes são profissionais que trabalham em grandes indústrias ou de pequeno porte ou os autônomos o pessoal que trabalha em vários segmentos e ele trouxe exatamente um terço para cada um quase um terço para cada um e quando você vai para a divisão por estados por exemplo também não é muito diferente e até a relação populacional que vocês fizeram num trabalho muito legal essa relação que você e o Anil fizeram ou seja ele está bem dividido e foi então a gente pode dizer e certamente isso é verdade porque a professora Lia também fez algumas avaliações nós podemos dizer que isso representa muito o Brasil a informação do Brasil dos três segmentos então esse é legal e aí tem alguns detalhes importantes quando você vai por exemplo para quem trabalha na indústria o pessoal faz mais cursos e se atualiza mais frequentemente e quem porque quem paga o curso é a indústria quando você vai para o autônomo ele se atualiza menos com frequência menor porque é ele que paga então a gente tem uma visualização interessante também e tem uma coisa interessante que os webinários e seminários e a internet é a maior fonte de consulta desse pessoal então isso é uma coisa legal tem dados sobre normalização a gente pergunta sobre duas normas específicas a 5410 que é instalações elétricas e a NR10 está até na tela é exatamente e a NR10 e aí tem também um conhecimento muito bom com profissionais de nível superior muito maior naturalmente do que o pessoal da área de execução mas é bem interessante e essa pesquisa ela traz dados muito detalhados foi um trabalho muito bem feito tanto na coleta como na análise o Danilo e o Walter fizeram eu participei também grande parte mas eles trabalharam todo o detalhamento toda a discussão a gente depois eu participei da discussão mas eu quero deixar aqui os meus parabéns e o meu agradecimento a vocês porque o trabalho que vocês fizeram é brilhante e daqui a pouquinho o pessoal só está acertando o link aí que a gente estava testando e não estava funcionando daqui a pouquinho a gente vai ter o link que vocês vão poder baixar esse material e ver ele conhecê-lo de forma é brilhante é fantástico e vai ser para vocês usarem para ações inclusive o Enio e o Maurício também vão usar bastante sobre percepção olha que interessante você falando das questões das normas para quem não sabe a NBR 5410 e a NR10 são praticamente as duas principais normas são as bíblias das instalações elétricas de projetos e trabalhos em instalações elétricas e a gente vê aqui profissionais eletricistas que já ouviram falar mas nunca leu e que desconhece a existência dessas normas como que essas pessoas estão atuando aí no mercado nunca nem desconhece completamente questões de segurança em trabalhos com instalações elétricas e por aí vai então é muito grave a gente ver essa situação acontecendo e se sentem seguras conforme as respostas anteriores isso alguns dos contrassensos que a própria pesquisa captou Danilo você que teve a frente também na parte de diagramação edição essas coisas todas e na discussão tem alguns comentários que eu sei que você vai fazer também que eu acho que é importante então ali estão os parceiros que esses parceiros são os parceiros da Abracopel no ano de 2021 essa pesquisa foi realizada no ano de 2021 ela está sendo disponibilizada agora porque teve o tempo todo de diagramação de discussão de criação da criação eu tomei o contato pela primeira vez com o Power BI e fiquei feliz e achei maravilhoso e como o Walter falou a gente vai tentar disponibilizar a gente vai em um determinado momento disponibilizar acesso a esse Power BI para vocês brincarem com eles e ter mais coisa mas fala Danilo já caminhando para o fechamento acho que o Walter apresentou muito bem esse manuscrito ele tem no final nas considerações finais algumas contribuições no sentido de como os avaliadores do documento nós que construímos a pesquisa prioritariamente os organizadores percebe que pode ser melhorada a segurança com a eletricidade então nós deixamos alguns apontamentos lá nós identificamos os fatores como resistência à mudança falta de compreensão das normas às vezes a falta de padronização e os riscos frequentes que ocorrem frequentemente considerados baixos e colocamos também algumas das possibilidades de mudança como por exemplo implementar treinamento com rastreabilidade a empresa ou entidade adotar políticas de segurança e aproveitar mudanças tecnológicas como uma grande possibilidade de mudança da cultura e da forma de atuar uma coisa que é sempre colocada na Bracopel sobre a questão da cultura da segurança com a eletricidade então basicamente é um convite às pessoas a lerem esse manuscrito o contato da Bracopel ele pode circular digitalmente também acessar um site fazer o download o cadastro e na penúltima página do manuscrito tem todo o contato da Bracopel então é importante seguir a Bracopel aí no Instagram nas redes e que nós estamos sempre trabalhando com disponibilização de novos documentos agora essa pesquisa acreditamos que ela é importante não tem outra feita nacional com 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 essa robustez o anuário dia 30 em breve será lançado estamos trabalhando nele já implementando algumas melhorias é um documento que é um sucesso desde 2013 então ano que vem a Bracopel chega a sua maioridade e o anuário completa 10 anos e agora a gente está trabalhando em alguns melhorias o documento que já é um sucesso graças ao Edson e a toda e a toda a equipe o raio-x das relações elétricas residenciais que é bastante citado essa semana aqui na emissora regional inclusive nós fizemos uma reportagem sobre isso 79% das residências brasileiras não possuem o DR a gente não cansa de falar do DR e nós vamos trabalhar agora esse ano ainda já estamos montando os formulários a equipe de processamento etc o raio-x instalações elétricas comerciais como é que está o comércio aí e os órgãos públicos no que se refere ao cumprimento da legislação a existência de equipamentos de segurança e não sei se nós vamos conseguir mas em relação a qualidade dos fios e cabos empregados então acho que a entidade contribui com o conhecimento com segurança instalações elétricas e essa possibilidade de disponibilização de dados ela é o primeiro passo para a mudança da cultura no que se refere à segurança e possibilitar que os órgãos públicos estabeleçam políticas públicas para melhoria na segurança bem como as empresas privadas também têm a possibilidade de implementar isso aí nós temos um dado importante que é em relação aos autônomos e com essa digamos com esse segmento é mais difícil trabalhar mas nós estamos enviando isso também para o SEBRAE que tem capilaridade para conseguir chegar nesses autônomos então essa é uma das ideias resultados dessa pesquisa e obrigado pelo convite Edson de estar participando eu acho que por mim nós já podemos ir para as considerações finais Danilo e bem comentado aí de todo esse trabalho que está sendo produzido em especial agora a gente está com esse processo de catalogação dos documentos eles estão sendo feitos de tal forma que podem ser usados para propósitos acadêmicos e científicos estamos utilizando toda metodologias robustas de estatísticas e buscando fazer o benchmark dentro do que há de mais relevante de pesquisa científica para trazer para a gente também então se você for olhar esse material ele tem lá no começo a ficha catalográfica e como citar esse material então é um convite também para estar usando muito interessante isso perfeito maravilhoso e acho que esse é o recado que fica a Bracopel a gente tem feito um trabalho a maioria de muita gente a maioria de vocês conhece a Bracopel nos eventos nos webinários nas lives e aí por dentro mas só que a Bracopel tem muita coisa a pesquisa as pesquisas são uma das nossas variantes a participação e normalização nossa galera que participa em todas as normas principais foi citada 16690 aqui nosso presidente o Vinícius Ayrão é um dos membros desse trabalho nosso diretor técnico de Compunha na 1439 está na 16690 está sempre participando Danilo participa nas normas Walter está sempre participando também eu coordeno uma das normas que a 16384 coordenava pelo menos até dia 21 quando tiver a nova eleição deste ano mas então a gente está também fazendo isso e nós temos um trabalho junto à população nós temos um concurso de redação desenho e vídeo para que ela está de 6 a 18 anos que começou já começou já está em andamento essa semana tem o o o prêmio jornalismo que a gente está encerrando que encerrou agora a gente está complementando e vai ter a premiação dia 30 de março junto com o lançamento do anuário que é outro produto nosso temos esse ano uma série de lives que vão acontecer temos o o estudo dirigido que acontece das normas 16384 e 5410 todas as terças-feiras à noite exclusivo para quem é associado à BracoPair então para quem quiser se associar e participar conosco acesse lá o nosso site associado lá você tem vários benefícios e aí consequentemente pode participar desse estudo dirigido o estudo dirigido a 16384 sou eu que coordeno o estudo dirigido e a 5410 eu e João Cunha nós fazemos todas as terças-feiras à noite fazemos esse estudo dirigido o estudo dirigido na verdade é a discussão da própria norma item a item para que a gente isso é um pouco do que a gente faz e aí o Enio e o Maurício já falaram bastante das parcerias nós estamos sempre ajudando por aí divulgando trazendo eles também para mostrar números dados falar tem gente aqui perguntando como é que faz como é que faz para medir em campo as resistências Maurício e Enio vamos marcar um dia para fazer um ensinamento ou gravar um vídeo de como o pessoal pode fazer como eles adquirem o micromímetro e vão para o mercado fazer também desculpe interromper Edson o Maurício eu encaminho os vídeos que o Maurício que o Maurício montou e está no site está no link no Youtube e é um dos vídeos que eu faço divulgação aqui confere Maurício é isso aí o Maurício tem sim sem dúvida os vídeos que você utiliza também são no Senai também tem os vídeos estão todos à disposição do Senai tem um bom grupo já tem um caso já que tem 450 visualizações agora em pouco tempo então os vídeos não é para ir conscientizando o pessoal enxergando e tal ali não estão mostrando como medir eu vi essa pergunta até eu ia entrar e falar alguma coisinha o mimetro não é difícil de usar porque é para medir a resistência mas eu vou fazer um filmezinho fazer um videozinho de 2, 3, 4 minutos explicando e passar para todo o pessoal aí a gente já vai colocar no nosso site aí para vocês darem uma olhada legal e lembrando que já está no chat o link para vocês baixarem o anuário e como vocês cada vez que baixarem vocês eu recebo um e-mail acabei de abrir aqui tem muita gente que já baixou o anuário então Orestes meu querido vamos para o final vamos agora a gente vai para esse debate rapidinho aí esse bate bola e falar sobre algumas perguntas que estão lá atrás mesmo do comecinho do evento vou colocar aqui agora essa é para o Edson os profissionais da área poderão participar de alguma forma com as estatísticas da Abracopel compartilhando informações sobre acidentes ou incidentes que se tornam informações oficiais sim você pode foi colocado no chat aqui o telegram você pode entrar no nosso telegram e lá mandar as notícias você pode mandar por e-mail para mim direto abracopel arroba abracopel .org .br com o maior nível de informação que você tiver então a cidade onde foi a idade da pessoa se era homem ou se era mulher o que aconteceu o que ele estava fazendo na hora do acidente como foi o acidente se foi choque elétrico se foi fatal ou não se foi incêndio cidade estado profissão se você tiver se você souber o máximo de informações porque a partir daí nós colocamos o nosso banco de dados nós vamos fazer uma checagem e colocamos o nosso banco de dados para poder fazer parte então é só mandar para a gente ótimo agora tem a do Fred ele pergunta existe um dado de choques em postes na via pública existe na verdade é o que eu falei nós temos esses dados precisaria levantar eu não sei se na verdade sim só que eu acho que eles são listados dentro de fio partido na rua então nós teríamos se a gente detalhasse o número é pequeno deve ser relativamente pequeno então ele entra num pacote mas temos sim tem condição de levantar com calma o pessoal consegue levantar ok vamos lá Geoleano Juliano talvez né boa noite não poderia ser obrigatório vir em todos os cabos a metragem impressa para fios cabos flexíveis não é necessário para cabos de média alta tensão sempre tem a gravação metro a metro o pessoal usa muito mas não não é muita vantagem também porque a dificuldade para produzir vai aumentar aumentar o custo e não ajuda muito a metragem porque a metragem o pessoal engana o metro o metro daquele que é malandro vai ser 90 centímetros então a gente sabe que é difícil teve uma pergunta que vai de encontro que é pelo peso né alguém já falou e tal que o peso ou ele falou que o pessoal põe mais peso mas tem muita gente com etiqueta abaixo do peso realmente por exemplo 2,50 precisa pesar no mínimo 2,900 se você chegar na etiqueta e estiver abaixo 2,900 você já suspeita do cabo então tem uma tabelinha que você pode entrar na qualifil tem algum lugar que a gente fala sobre os pesos dos juros 2,5 4,6 então pode dar uma olhadinha lá pesos referenciais lógico ótimo temos aqui a pergunta só um detalhe o pessoal está dizendo que o link não está funcionando eu tinha testado tinha dado provavelmente está dando que o teu nome já está lá ou coisa assim se você tiver um link um e-mail alternativo tenta colocar que vai dar certo a gente está tendo a descobrir porque está dando errado eu testei acabou de dar certo é então eu testei deu errado aí eu coloquei um outro e-mail meu e deu certo ele está dizendo que o meu caso eu já tenho o cadastro então ele não está me liberando a gente está tentando achar onde está o e-mail mas tenta um outro e-mail se tiver e aí provavelmente vai dar certo ótimo o Celso Marques onde encontro a lista das empresas reprovadas no site da Qualifio mesmo não tem ou não tem isso Maurício? você vai encontrar a lista das empresas confiáveis todas as outras eu falo são reprovadas já diz automaticamente são suspeitas pelo menos é Maurício é porque não não tem todas as realmente como eu falei tem 24 associados e tem mais 6 que são associadas do Sindicel que estão em fase de associação à Qualifio então consulta o site do Sindicel que é aquele pessoal que faz cabos flexíveis para baixa tensão são bons fabricantes agora 24 a gente assina embaixo e confia completamente ou manda um e-mail para a gente aí se tem os contatos para deixar e a gente manda a lista não tem problema eu mando aqui não tem problema eu adoro mandar essa lista muito bom vamos marcar aqui a pergunta mais uma do Dioliano vamos lá vou tirar esta tela agora que eu estou vendo que eu esqueci que eu vou tirar beleza uma dúvida vi instalado cabos de 150 milímetros de 0,6 KV mas depois ele corrige corrige aqui que é 0,6 barra 1 KV PVC a capacidade de condução deste e conforme a tabela 36 ou 37 na 5410 não sei não cabe não ficou claro o que ele quer precisaria lembrar o que diz ele tem que ver qual é o método de instalação que ele vai fazer desse circuito dessa linha elétrica e ali ver qual é a capacidade de condução desse carro para esse método de instalação esse método de referência é isso é não ficou claro ali se ele puder fazer a pergunta novamente a gente ainda tem um tempinho aí para poder responder ao final se ele refizer deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu tinha anotado referente a mesma pergunta que ele já fez como seria esse teste do micromímetro o Maurício já respondeu inclusive pode ser feito depois de um vídeo e a gente acaba postando isso pelas pelas redes sociais ou fazer uma live específica para isso vamos lá às 20h28 vamos ver qual outra pergunta que teve foi só essa daí do Juliano mesmo bom eu acredito que seja só isso não temos mais perguntas tenho aqui deixa eu mandar o info aqui pessoal existem análises semelhantes aos cabos e fios para os demais dispositivos elétricos por exemplo para disjuntores eletérmicos sequelas e outras sequelas deve ser alguma outra tentativa de coisa não que a gente conhece aliás o Maurício e ele toda vez que aparece uma discussão em algum lugar eu digo assim pega o exemplo da qual enfio e vai fazer eu tive num seminário alguns anos atrás reunindo ali para falar sobre segurança de produtos EPIs e aí o pessoal não como é que a gente desconsegue como é que a gente resolve o problema no mercado como é que não sei o que aí eu disse junta todos os fabricantes de EPI cria uma associação cria uma qualifil uma quali EPI e faz o que a qualifil faz ou seja vai no mercado e sai e aí detona então que eu saiba eles tem outros semelhantes infelizmente não existe nenhuma realmente já tentaram montar a quali-lâmpada quali-dijuntores tivemos um pouco do Sirtiel que ajudaria um pouquinho também na época mas infelizmente no Brasil não tem é complicado você tem uma ideia o presidente do Inmetro quando ele faz as palestras dele o novo marco regulatório ele cita o nosso exemplo ele textualmente falou o caminho para a sociedade brasileira para melhorar a qualidade dos produtos é fazer uma associação que cuida da qualidade mais um sindicato atuante que vá como a qualifil e o SintiCel o presidente do Inmetro cita o nosso case como um case a ser seguido a gente fica orgulhoso não é Maurício? sim Maurício e Enio eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de análise nesse sentido e talvez que é uma provocação nacional vi que você falou alguma coisa nesse sentido mais por baixo talvez se a gente analisasse eu acredito nisso mas aqui é uma elucubração de que é muito mais vantajoso economicamente trabalhar seguro com equipamento a gente não faz essa análise analisando o ciclo de vida da instalação e das pessoas que estão trabalhando essa instalação é uma provocação para a academia de repente fazer esse tipo de estudo o brasileiro é imediatista se você for olhar ele troca 6 por 6,2 e não sabe ou troca 6 por 4 por 3 e não sabe ele está vendo aquela vantagem imediata ali aquela lei de Gerson imediata ele já pula na hora tem um pouco da cultura do Brasil também do brasileiro de uma maneira geral esse é mais difícil bom tem uma pergunta aqui o ED só registrando o meu amigo Eduardo Daniel está aí firme e forte que está nos ajudando eu não sei quando eu fiz o ED agora o ED não pode perguntar o ED tem que responder não pode perguntar pergunta para o Maurício das 11 normas de fios e cabos tratados na portaria 640 do Inmetro quais tipos são monitorados pela qualificação nós temos 11 famílias podemos analisar todas elas porque a resistência elétrica cumprimentando uma outra pergunta é sempre de acordo com a NM280 então qualquer cabo para fim elétrico a base é a resistência elétrica que é a NM280 então já respondi uma outra pergunta no meio agora basicamente hoje para monitorar o mercado nós usamos os cabos a norma 2473 e a 2475 são os cabos flexíveis e o paralelo e PP fazemos alguma coisa de cabo de controle aparece a 7289 7286 resistência elétrica nós vamos fazer para qualquer um da família mas monitorar hoje nós monitoramos o cabo flexível e o cabo PP e o paralelo que hoje como estava falando desde o início é conscientização quem usa é o leigo é o licista outros cabos a maioria é industrial então não há tanta necessidade tem menos gente fazendo malandragem no mercado olha agora veio uma pergunta aqui da Connect Serviços que nível se enquadra os provedores de internet além da poluição visual da rede que eles oferecem riscos iminentes com as bagunças nos postes generosos generosas catenárias e fios pendurados eles são usuários do poste exatamente eles são usuários do poste eles alugam o poste para utilizar é uma briga constante porque o poste é da concessionária de energia elétrica utilizada pelo pessoal vira e mexe tem além do que acidente tem uma outra pergunta um pouco mais para frente do 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 Cláudio aqui que ele fala também se esse pessoal está subordinado a NR10 está está porque trabalha em proximidade então estão subordinados a NR10 e só que é assim quem controla isso em vários lugares do Brasil tem lei legislações de organização de fios só que vira aquela história de quem é que comanda essa parte é da da telefonia essa parte é da TV a cabo essa parte é do cara de não sei o que essa parte é do outro e aí vira briga ninguém é processado ninguém faz nada e vira aquele inferno que você acabou de descrever aí mas eles são eles são enquadrados em prestadores de serviço nas proximidades de eletricidade ou portanto são regidos para a NR10 inclusive já respondendo a outra pergunta tá legal eu já vou colocar aqui no link para o chat o acesso para baixar o e-book agora já temos uma outra uma outra linha para a gente seguir aqui tá então estou avisando as pessoas aí para elas ficarem atentas enquanto a gente vê se tem mais alguma pergunta legal é aqui aparentemente todas já eram já foram respondidas perfeito acho que estamos cumprindo inclusive cumprimos o horário né exatamente acho que vale agora fala vou complementar rapidinho em M280 tá escrito assim resistência elétrica máxima não tem nada de 10% não é 0% tem uma pergunta pode ser 10% que eu ouvi dizer não é 0% não pode é o exercício da fiscalização se passar 1, 2% eles já apreendem para verificação faça uma nova medida medição depois no ambiente controlado de temperatura tudo mas ocorreu até a apreensão de produtos dos nossos associados que estava 40 graus lá em Cuiabá o cara mediu podeu 5% de resistência elétrica acima aí chegou no laboratório tudo bonitinho na mosca bonitinho lá fora tá vendo tem esses problemas isso a gente sempre leva em consideração aí tem até que fazer os fatores de correção de temperatura agrupamento normalmente a gente não precisa porque a resistência elétrica é 30 40 para cima então a gente nem se preocupa mas quando é muito curtinho assim a gente sempre orienta nos treinamentos tudo mais o IPEM também a maioria tem esse cuidado leva para o laboratório e faz o ambiente controlado aliás o laboratório de Cuiabá nós doamos também nós fizemos uma reforma lá para o vento é bom acho que vamos para o final considerações finais né vamos lá primeiro é verdade agora a gente vai pedir aí os agradecimentos de cada um dos conferencistas mas também agradecendo a todos que estiveram presentes conosco aqui que curtiram tivemos uma boa audiência esse essa live ficará disponível também por um tempo aí na nossa rede e não deixem de se inscrever acompanhem as redes sociais o link do Telegram já foi disponibilizado aí eu vou colocar mais um pouquinho enquanto os outros terminam os seus complementos e vamos lá Maurício o que que você nos fala aí de final de evento eu só tenho que agradecer a oportunidade de apresentar alguns números para continuar conscientizar todo esse grupo todo o pessoal que está envolvido que um monte de gente apareceu aqui e muita gente vai participar ainda é isso obrigado e vamos fazer uma corrente para frente aí para a gente parar com os cabos criminosos obrigado por tudo nós que agradecemos Walter o que que você tem a nos falar agora nesse finalzinho primeiramente agradeço a todos que estiveram aí presente e a oportunidade também da gente estar conversando eu gosto de sempre dizer e reforçar que o nosso papel enquanto engenheiro eletricista também aquela questão social de estar educando conscientizando a população acerca do uso racional da energia elétrica e também do trabalho seguro muito das vezes a gente vê que as pessoas por não ver a eletricidade não dá tanto essa como que se diz essa importância eu falo até anotei aqui do Maurício falando agora da conscientização eu vou comentar sobre isso que toda isso que a gente vai para o jornal que a gente vai para a mídia que está em grupo de família a gente fala da importância do DR eu vi que a ABB eletrificação estava participando e a minha família fala você tem que ganhar um caché das fabricantes porque você só fala de DR mas não é é porque já está mais de 30 anos pela norma sendo obrigada e as pessoas não pensarem que salva vidas eu tive a oportunidade de ver instalações hoje que não tem nem disjuntor então assim são coisas basilares que assim realmente as pessoas não dão importância e muito das vezes orientada por maus profissionais que não tem capacitação técnica não tem treinamento de segurança que fala não instala porque vai desligar a sua instalação e vai te dar dor de cabeça mas não fala está desligando porque está tendo problema na sua instalação vai arrumar então a gente vê que há essa questão então é importante a gente ter e ocupar mais e mais e mais espaços para conscientizar do básico que a gente ainda está tendo que desromper digamos assim coisas elementares que já estão superadas há muito tempo na Europa e em outros locais e obrigado pela oportunidade deixando bem claro só reforçando isso que DR não é opcional ele é obrigatório a 5410 ela fala é obrigatório a instalação de DR mas as pessoas realmente negligenciam isso professor Danilo suas considerações finais ok obrigado Orestes obrigado Edson pelo convite de sempre obrigado Maurício estou indo para São Paulo devo te ver aí se está tudo certo o Enio também no nosso lançamento no dia 30 presença confirmada também do Maurício e do Enio né Edson Walter aí o parceiro de sempre nos trabalhos foi muito bom poder estar participando poder participar dessa live o Maurício e o Enio já faz bastante tempo que eu acompanho o trabalho deles e aqui mais próximo dentro aqui agora em Mato Grosso é possível acompanhar mais de perto ainda isso é um relato importante para as aulas mas também para o material que nós produzimos seja os artigos seja os livros os manuscritos as pesquisas então essa é uma é uma das nossas preocupações e aí estão tentando contribuir com os documentos da Bracopel então fico muito feliz por esse convite pela confiança do Edson de nos chamar para fazer essa pesquisa de apoiar a condução dela como um todo e repetir que a ideia dessa pesquisa veio dele então por isso ele é o primeiro autor e está sempre nessa militância é isso aí o Enio levantou a mão o Orestes é eu já ia passar para ele mesmo então já vale na verdade eu fiz um ok assim um negócio concordando que o professor está falando eu vou finalizar aqui dizendo que o Sindicato vai continuar forte nas ações tem apoio dos associados tem apoio das autoridades públicas nós temos estamos nos sentindo totalmente suportados pelos órgãos de defesa do consumidor Polícia Civil DECOM PROCON IPEM Ministério Público a gente entende nós estamos no caminho certo nós não vamos acabar com o mercado ilegal mas nós vamos deixar transformar ele em níveis aceitáveis abaixo de 10% 5% para poder o mercado ilegal no Brasil já faz parte da nossa cultura então se ele estiver em níveis aceitáveis a gente vai ficar feliz daqui a uns 3, 4, 5 anos aí quem sabe a gente chegar a esse objetivo vamos trabalhar bastante obrigado a todos aí uma boa noite viu boa noite agora a conversa com o nosso líder aí o Edson Martinho para encerrar não é o microfone microfone eu esqueci que eu tinha desligado queria agradecer todo mundo duas horas e meia quase de papo aí papo acadável passa voando a gente nem percebe mas muita informação numa noite exatamente isso que a Bracopel traz juntamente com o Cintocel e com todos os parceiros que estão conosco aqui todos que participaram dessa pesquisa realmente Danilo e Walter é brilhante o trabalho que vocês fizeram eles acham que acabou não já tem mais coisa para fazer a partir de amanhã mas é assim que a Bracopel faz nós somos todos voluntários mas entusiastas então a ideia é justamente quanto mais a gente conseguir trazer informações levar informações para a população a chance dos acidentes acontecerem serão menores então e Orestes parabéns por ter conduzido aí brilhantemente esse papo então obrigado para todo mundo agora você pode encerrar obrigado pessoal boa noite a todos e até a próxima oportunidade até mais vocês aqui ficam na sala tchau tchau legal abraço tchau tchau